Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia, meu povo. Vem cá, Celina. Eu sou o Luiz. Comigo, Uber? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu entrei na sala errada ontem. Ok. Na sala ou no Nude Scott? Top. É, no Nude Scott também. Mais top ainda. O que vocês estavam conversando aí? Por enquanto, nada. Hum... Estão ao vivo? Ainda não. Acho que não. Afirmativo. Eu já tô. Roberto Play Games. Escreveu. Bom dia a todos. Ponto Ic. Poxa, ponto Ic. Meu canal foi hackeado. Foi o quê? Opa! Bom dia, Carlos André. Tô de boa aqui, meu amigo. Seu canal do YouTube? Oi. Só que não foi o verdadeiro, não. Foi o outro. Você tem um segundo canal? É isso? Uma segunda conta? Isso. Eu criei ontem. Eu já criei ontem. Aqui, ah, eu já... 1701. Então, é... Como aconteceu aquele negócio lá. Eu apaguei aquele save lá do mapa Mario. Criei outro. Só que o outro tá acontecendo um bug meio doido. Tá me ouvindo aí? Sim. Então. É... Aí tá acontecendo um bug meio doido lá. Porque ele tá pegando as cargas. Não tá... Não tá mostrando o trajeto. Né? Você... Pegou... Pega a carga. E não mostra o trajeto pra gente aqui. E naquele dia lá que você terminou aí o negócio. O que aconteceu? É... O meu vizinho me chamou. Não. Não. O piti que eu dei... Não vou... Não vou mentir. Eu dei um piti mesmo. Mas eu dei um piti com o Gabriel. Porque eu falei o quê? Eu falei... Que eu ia... Que o meu vizinho me chamou. Eu fui lá ver o que ele queria. Né? Aí eu... Conversou rapidinho. Voltei logo. Entendeu? Aí quando eu voltei você não tá. Eu falei... Beleza. Tranquilo. E ontem eu não apareci por duas coisas. Eu acordei três horas. Três e meia da tarde. Segundo. É... Não sei o que tá acontecendo. Os caras tá roubando o fio aí. Adoidado aí. E aí o cara roubou o fio de... De internet. E acabou ferrando com o fio de energia. Suposto. Fala Marquinho. Bom dia. Hum... Cara... Pode ir. Pô. Tá travada essa live, hein? Não tá não. Live de quem? Tem que dar uma atualizada na... Na página. Porque ele tá vendo uma imagem parada. Eu tô dizendo... Ele... Ele deduziu que... Será que você entende o que ele deduziu? Acho que não. Mas vamos lá. Ele achou que... Tá travada. Só calei o papel do parede, né? Agora eu volto ao normal. Celina! Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Marquinho, eu não posso buzinar agora, porque ainda tô com um caminhão no ferno... Na garagem. Eu vou usar aquela buzinada pra chegar lá. E aí... E aí... E aí... Parou, parou! 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 Você falou que queria falar comigo, você falou que queria falar comigo, você perguntou se ia demorar muito. E aí, quando eu perguntei a você... Você quer o quê? Queria o quê? Queria alguma coisa? Só que aí eu não vi... Beleza, eu continuei jogando, jogando... Meus parentes, eu perguntei a você... E aí... E aí... Sai fora, porque ele tinha que sair. Porque ele tinha que sair. E aí... Outro dia, o Gabriel comentou que você deu o maior petir. Eu disse... Sim, como é que ele deu o maior petir? Demorou pra caramba aí. E onde é que ele tava? Ele tava conversando com o vizinho dele. Eu disse... Quem é esse caminhãozão? Marela. Quem é esse caminhãozão? Marela. Desfruta da viagem. Tom! Mas esse aí precisa de mod, né? Oi? Precisa de mod, né? Isso aqui... É, estamos jogando com perfil com mod. Agora chama. Tom! Tom! Vamos lá, senhor Luiz. Deixa eu ver. A gente... Nós estamos... Olha, senhor Luiz. Vê se a gente encontra uma carga sorrindo aí. Encontrei um aqui de 958 km, senhor Luiz. Vai pra... Cayenne. Feijão. Minha melhorzinha é essa daí. Boa viagem. Pegando na Stokes. E a sua? Boa viagem. Vamos ver aqui. Vai apagar... Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Vire à esquerda. Que coisa melhor? Agora a minha, a minha já está ali. Bom dia, Gabi. O que é? Pior não. Prepare-se para virar à direita. Aqui é mão contrária, é isso? Vire à direita. É, nessa. Não tem dica que sim. Eu vi a Marquinha mandando que fosse para a outra mão. Ei, Celina! Então, aí eu criei outro perfil no mapa Mario. Só que aí não está, não está marcando a rota, não está com a carga, mas não mostra põe, tem que ir. Não está fazendo a linha vermelha no mapa. Está mostrando. Ah, entendi nada. Ah, então. Aí depois eu ia mostrar. É, eu não perco, né? Depois eu ia mostrar. Para vocês aí. Para vocês verem o que está de errado. Ah, eu tirei o print lá. Como é que está lá a ordem do mapa? Mantenha-se à direita. Para quem for querer jogar. Eu joguei aí, não sei se você viu. Você tirou o print do... Você não tirou o print, você vai ter uma foto do seu celular, rapaz. É a mesma coisa. Não, tirar o print, aí você vai tirar o print da sua própria tela. Você tirou a foto do seu celular. Dá para enxergar? Ou está ruim? Dá para enxergar. Ah, está. O problema é... O bom é isso. Dá para enxergar, dá para ver o que está escrito ali é o que importa. Então, eu vou falar... Deixa eu ver se você pode falar a coisa corretamente. Fala, eu tirei uma foto da tela. Vamos ver as cartas. Gostei do caminhão, senhor. Viu? Todo amarelo. Parece até que a gente trabalha na... No mercado livre. Vai ter um pretinho ali, preto e amarelo ali do lado. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos. Vamos lá. Já gostei. Olha, é parecendo uma abelha. Legal. Gabi parece uma abelha. Ele está procurando o Zangão aí. O Gabriel é a abelha rainha. Querendo o Zangão. Com o lugar no cangote dele. Com essa parte de baixo, branca. E a lobo amarela, boa. Ficou topzera, velho. Ficou muito, muito legal. Então, aí mais tarde. Se alguém estiver por aí, eu mostro logo o que está acontecendo com o mapa lá. Isso, se o seu vizinho não chamar aí para você, né? Como é que a gente vê o semáforo aqui com ele virando? Liga em frente. É situação pecuária, hein? Situação pecuária desse jeito. Eu olhando o vizinho aqui e saindo. O vizinho é que a gente sai de novo. Felina! Engraçado, né? Quando chega alguém chamando o Cristiano aí, ele sai correndo também. Já vai! Né? É engraçado. Mas eu tenho que ir atender o povo, né? Ah, bonito. Tem que ir atender o povo, né? Não, não atenda não. Deixa eu chamar. Fala, não, estou culpado. Vou atutar a hora. Eu vou atender uma pessoa que chega aqui e passa chamando na porta. Eu não passo lá mais de uma hora lá não para conversar com a pessoa, não. Ou então brincando com o brinquedo da pessoa. Ela chega na sua porta e faz. Roberto, vamos brincar de papai e mamãe. Roberto faz agora, só se for agora. Posso ser a mãe? É uma piada, né? É engraçado. Você comentou que era engraçado. Não, isso aí não é engraçado, não. Né não? Então, então não tem graça, então. Ô, Marquinho. Marquinho. Opa. Ainda está no celular aí? Vou sair. Não, você está no celular? Celular. Eu acho que você não vai conseguir não dar esse mapa não. Aqui é mapa, né, moda. Liga em frente. Esse moda aqui não é 10. Pelo menos, que eu saiba não é não. É, ontem quando eu acordei umas três e meia da tarde, estava vendo a live, o povo tacando pau em mim, né? Brincadeira. Estava, estava fazendo isso porque você curte, né, velho? Fala, Pina. Estou fora. Estou fora. Estou fora. Estou falando de você. Falou. Falamos bem. O que o Alex falou lá que... Não, eu chamei ele para jogar no MP. Só que aí ele falou que não queria também. Eu falei também que não jogo mais com ele. Então, isso aí está normal. É, isso aí foi mesmo o que aconteceu, ué. Então pronto. Como é que o senhor disse que não falou de mim? Não, eu só... Foi o único comentário que teve de você e o resto do dia não teve nada. Deve. Não teve mais nada. Teve o Carlos comentando as asneiras dele que não sabe de porcaria nenhuma. Mas foi nesse comentário aí que depois não teve mais nada. O dia inteiro foi quando fizemos quantas viagens? 3 mil km, nós fizemos. É, terminaram cedo. Acho que foi duas horas e pouca de live só. Nós começamos cedo. Nós começamos cedo e terminamos tarde. E terminamos tarde, você quer saber? Porque entrou um colega aí e nós ainda fizemos mais uma viagem. Uma viagem. Fizemos, se não me engano, foram 3 ou 4 viagens mesmo. Rodamos pra caramba ontem. Ontem nós rodamos pra caramba. Geralmente o Amérito roda o fogo, roda o fogo. Mas o Buiu roda o mais. E ontem nós rodamos pra caramba ontem. O Buiu entrou para não deixar ele estar fazendo a tentativa. É, o cara é Buiu. Ele entrou e pra eu não deixar a tentativa dele ficar meio vaga. Aí eu disse, bom, então vamos pegar uma cargazinha maiorzinha. E aí, o que foi que foi? Segura a Gabi. Eu vou fazer uma live hoje, já tem até uma e meia por aí. Se alguém estiver por aí, depois. Aí eu mostro lá, ver o que está acontecendo. Eu vou ter que atualizar o Windows também, depois. Gabi, eu perguntei a você, eu acho que você respondeu no ouvido. Você colocou a direção do lado contrário aí, não? Não, está normal. Ah, beleza. Eu só faço isso lá no mapa original. Não, só. Agora do freio, deve ser sujeira. O que eu falei? É, acho que ele tem que limpar. É, aí do que eu vi no vídeo, o cara comentando no vídeo. Tem que limpar com limpa contato. E aí, eu vou... Você vai limpar, Roberto? Eu não. Vou mandar falar com o colega meu. O conselho que eu te dou é que você ative a garantia. Se o Roberto tiver sorte lá, ganhar o que o rolau, que graça. A gente baixamos. Baixamos, mas a gente não quisemos mudar, não. Não quer. Não, não. Conversamos em si aqui, nós não vamos mudar o tráfego, não. Está bom esse mesmo. Muito obrigado a si mesmo, está bom? Aí, o que eu fiz? O meu vizinho aqui tem um... Aquele compressorzinho. Ele comprou... Não, não não. O que? É, é porque... O canhão! O que eu gostei? Ele quis voltar para a mão. Ele quis voltar para a esquerda. Não, mas ninguém não era... Não era para... Esses caras são insistentes. Para, não. Eu já bati aqui, os caras não fazem isso, não. Sim, Roberto. Foi o Marquinho que me perguntou se eu estava triste. Ele disse, não, não estou, não. Então, o meu vizinho aqui, ele tem um compressorzinho pequenininho. Sabe? Industrial ou... Feito... Em casa. Não, é... Vou explicar para você como é que é. É aquele compressorzinho pequeno. Ele serve como... É... Posso falar? Oi? Serve como compressor. É, isso. Aí, ele tem aqui. Aí, eu estava explicando para ele. Ele prestou atenção que você falou nada? Ele não falou nada. Se você concordou com o seu Luiz, você não falou nada. Ele prestou atenção? O compressor serve como compressor? Nada vezes nada é igual a nada. Merda, mano. Entendeu agora? Presta atenção quando você for falar uma coisa. Eu bati ali. Pois é. A minha panela é essa daí. Entendeu? Quando eu te perguntei se o compressor é industrial, é aquele que é fabricado. Aquele que é fabricado e vende nas lojas. Quando eu te perguntei se é feito em casa, é aquele que você pega o motor de geladeira que bateu o pino e faz o compressor. Não, não, não. Isso não. Pronto. É aquele que é fabricado, não é isso que o pessoal usa? É. Ok. Vamos lá. Então, pronto. Vai lá. Continua. Continua a história do compressor. Então, aí ele me emprestou. Aí, eu liguei aqui. Aí, tem uma mangueira que tem um bicozinho. Um bicozinho. Aí, eu coloquei naquelas entradinhas que tem ali e dei um assoprar. Botei pra assoprar ali um pouco. Aí, parou. Entendeu? O problema... De ele ficar brecando. Tipo, você trava a velocidade e ele fica... Pirando a... Beleza, pino. Muito obrigado. Olha aí. Olha pra esse aí. Tem certeza que não está ali. Não está ativado. Continue à esquerda. E depois, vire à esquerda. E depois, vire à esquerda. Tenho, tenho. Tem até o... Eu mostrei pro Gabriel da outra vez. Não sei se o Gabriel... Não sei se o Gabriel lembra. Eu tinha mostrado lá pro Gabriel. Continue à direita. Ah, você tem que aparecer fora da pista, Carlos. Você caiu, Cristiano. Vire à direita. O AMD encontrou algum lixo aqui e mandou reportar. Não sei se... Deu algum erro aqui, AMD aqui. Diz que derrubou aqui. Eu paro aqui. Deu uma travadinha aqui. Vou botar aqui o papel de parede. Uma travadinha fede. Eu não sei se foi isso aqui. O que é essa verdade? Deixa eu abrir aqui e aproveitar e vou abrir o jogo de jogo aqui. Eu dei uma travada aqui na tela. Será que esse travamento é a droga da Prata Rivini? Tô querendo me deixar na mão. De novo? Ai, meu Deus. Siga em frente. Rapaz, é melhor se bezer com o sal grosso que tu tá, que tá, hein? Roberto. Diferente de você, eu rodo todo dia. Todo dia. Eu rodo todo dia e jogo todo dia. Você tem dentista? Tem... Não, eu tô falando uma placa de vídeo com problema. Então, ela trabalha. Poxa, e a minha também não trabalha não, hein? Ela é a da parada, hein? A sua trabalha, a sua trabalha. O cara é preguiçoso. A minha não trabalha. A minha trabalha, a gente não trabalha. É, trabalha a prestação. A sua é preguiçosa. O dono dela não faz nada. Entendeu? Você é boa, hein? Aproveita aí, vou no banheiro. Volta o gel. Ele vai fazer o número 2. Então, aí eu deixei lá um AK. Fiz ontem o mapa. Fiz o perfil lá no mapa lá e... Não aparecia a rota da carga, né? O que é que... Aí eu deixei lá, depois vou mostrar pra um de vocês aí. Pra ver qual é o problema. Acelina. Bom dia, cara. Rapaz, você apareceu bem na minha frente, hein? Boa, cara. Viu? A sorte. O peixe caiu de novo. Fala, Carlo Carniça. Carlo caiu? Fechou? Não sei como não teve colisão contigo. Porque eu passei por dentro da carga. Deveia estar no modo fantasma. Antes de... Antes de... Antes de gosto. Vamos adiantar. Gosto, como é que está no modo... No modo... Gosto. Que no offline não tem? Pois é, então. É isso que eu estou falando também. Não entendi. Por que que é que eu passei por dentro da carga dele sem bater? É do seu... Conexão. É sempre quando eu pentei... Ponto, é de novo. É isso que já percebeu. Não, eu estou... Não, é que... O caminho foi. É difícil. É isso que eu desci. Eita, meu Deus. Eu voltei para trás demais. Que isso. Que top. Que top. Nota 10. Você voltou onde que salvou. O último save. Está achando um VIP, hein? Opa! Ô, Roberto. Por que que você... É... Por que que você apagou o outro perfil? Sabe quanto que o Gabriel... Falar a palavra séria. Me ferrou? Em um milhão? Ah, para. Oxe, que isso. Um milhão. Eu estava devendo um milhão. Aí me deu uma raiva do caramba. Por que? Vou explicar o motivo. O Gabriel... Ele... Ele fala... Ah, eu vou... Vou jogar... Vou ficar junto com o Roberto. Porque o Roberto está longe. Beleza. Mas não fica... Parando em tudo que ele vê, não. Vá-se embora. Por que? Se ele para, o trânsito vai parar. Eu estou vindo a 95, mano. Eu travar a velocidade a 95. Travei a 95. Aí, conforme eu vinha... O caminhão não vai parar de uma hora para a outra. Puf! Parou. Não vai. Eu vinha brecando aos poucos, brecando aos poucos. Quando era... Levava o carrinho na frente. Ou se não, capotava. Por quê? Por culpa do Gabriel. Por culpa do Gabriel. O Gabriel tem que entender uma coisa, mano. Eu... Você joga... Entenda bem. Entenda bem. Entenda bem. Você joga modo real. Beleza. Não tenho nada contra. Eu rodo junto. Mas eu fico um pouco afastado, porque eu tenho que bater o modo corrida. Né? E eu voltava para a velocidade de vocês. Só que o Gabriel, no para-para dele, me ferrou. Foi igual no América. Entendeu? Eu passava na frente dele, para quê? Para o trânsito sumir para mim. Mas não, ele vinha e voltava, ficava na minha frente. Então, os que eu tive que fazer é outro perfil. E vamos fazer... Fazer as cargas e ficar perdendo dinheiro, não vale a pena. Tá, Roberto. Me diz uma coisa. Ele roda... Qual o limite que ele roda? 95. E você pode rodar até quanto? 110. Você pode rodar 110. Quando é que 110 vai perder para 95? Não entenda. Entenda bem. Não, você... Não, vou explicar de novo. Não, não me diga aí. Não tem como eu rodar 110 com o Gabriel na minha frente. Ele vai ficar parando toda hora. Aí o trânsito... Aí faz trânsito que os carros... Passa na frente dele. Você acabou de falar que passa na frente dele. E aí ele passa você. Como é que é isso? Se ele está a 95. Como é que ele está a 95, ele vai passar de você e você roda 710. Então... Você consegue fazer essa conta que você não sabe fazer? Você está entendendo? Eu estou escutando. É o rio. É ridículo a sua resposta. Não, não é ridículo, não. Não é ridículo, não. Por quê? Ele roda a 95, certo? Deixa eu falar. Eu vou ganhar. Então... Vai, fala. E aí eu... Eu bati o modo corrida, né? Eu senti dois. E fiquei na velocidade dele. Só que ele ficava no para-para. Certo. Para-para o quê? Na... 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 Na reta? É isso? É, ele parava no sinal. Parava no sei no quê. Mas ele tem que parar no sinal. Ele tem que parar no sinal. Beleza, beleza. Se ele for para-para, eu busco que eu ficava na frente dele. Entendeu? Eu ficava na frente dele. Sim, então você não ficava na frente dele. É só você ir embora. Então, mas só que ele... Mas só que ele... Entenda bem. Ele passava na minha frente para botar trânsito para mim. Para ficar parecendo o carrinho. Se ele faz isso, eu vou ficar sempre batendo em alguma coisa. Porque ele vai estar me atrapalhando. Ah, eu entendo. Você não quer que tenha carro na sua frente. Eu entendo. Mas se você está na frente dele, como é que ele passa por você se ele anda 95? Eu vou ver que você que tem. E você se tem. Mas eu não está... Eu já tinha batido o modo corrida. Então, é só bater... Ó, escute. A distância que a gente volta. Preste atenção. Nós estamos diferentes. Pronto, é igual agora. Se eu não está lá na direção de Gabriel, eu estou aqui no meio. E o Carlos está lá atrás. Então, se eu botar 110, eu alcanço ele. Porque ele está 95. Vire a direita. Eu estou a 70 aqui. Pois é. Então, não tem necessidade de você andar a 95. Só tem necessidade de você andar a 95 quando você está colado junto com a pessoa. Mas se a pessoa está distante de você, você pode 110 e vai embora. Entendeu aí o negócio agora? Então, meu filho. Eu estou tentando explicar, mas tu não consegue entender. Eu tenho que arrachar a sua cabeça. Eu tenho que cortar a sua cabeça. Eu estou entendendo, Roberto. Presta atenção. Eu estou entendendo. Eu entendo todo o seu lado. Você acha que eu não entendo, mas eu entendo todo o seu lado. Agora, você não é homem e não tem coragem de dizer a verdade. Você não gosta de rodar com o trânsito porque te atrapalha. Você não consegue rodar a normal. Você só consegue andar fazendo zigue-zague e te atrapalha. É isso. Então, você não quer que o Gabriel rode próximo de você porque simplesmente você vai bater em tudo que aparece no meio do caminho, em cerca, em casa, em guarda-reio, em motorista que estiver no meio do caminho e você vai ter atrapalha. Mas você não tem coragem de dizer isso. Entendeu? Eu entendo tudo o que você faz. Entendo? Beleza, Marquinho? Eu entendo, mas você não tem coragem de dizer isso. Você não tem coragem de dizer. Não, olha. Gabriel, não rode perto de mim. Porque eu não sei dirigir e eu não gosto que ficavam perto de mim. Então, eu tomo distância de vocês. E você falar isso, todo mundo vai entender. E você falou e a gente não vai rodar próximo de você. Nem Gabriel vai estar perto de você. E vai embora. E ninguém vai tocar no assunto. Mas você não tem coragem. Você fica... Parece que você falar isso diminui o tamanho do seu brinquedo. Entendeu o negócio? É isso. Você não tem coragem de falar a verdade. Nada a ver. Não tem nada a ver o quê? A verdade é essa. Ué, eu chamei ele pra ir rodar lá no BBP. Não foi? Não teve... Não, não. O senhor quer rodar no lugar que tem um monte de gente. Aí tem uma parte de mim. Aí acontece uma merda. O senhor quer que eu vá ser banido. O senhor quer que eu vá ser banido. Ué, aí é problema seu. Se você for banido, o problema é seu. É porque você fez a cagada. Certo? Pra você ser banido, você tem que fazer a cagada. Você tava assistindo a live ontem. Não, você não tá assistindo a live ontem? Você escutou a gente falando de você? Não, eu tava vendo o vídeo. Então, beleza. Ontem. Como é que você tava vendo o vídeo e escutou o que a gente tava falando? Bem esquisito, né? É meio caindo em contradição. Não, eu vou explicar de novo pra você entender que você é meio burro. De novo? Se eu tava vendo um vídeo, se eu acordei a três e meia da tarde. Prepare-se para virar à esquerda. Certo? Certo. Você tava vendo o vídeo da live. Ok. Então pronto. Então você assistiu a sua live toda? Agora presta atenção. Você tem o costume de falar que eu sou sabichão, que sei de tudo e tudo e beleza. Diferente de você, quando eu não sei, eu pergunto. Para virar à direita. Então, eu sempre pergunto. E ontem eu perguntei meio um de coisas que eu não sabia. Virem à direita. Me desfoiou. Mesma coisa do Carlos. E o Carlos desfoiou o que eu não sabia. Entendeu? Quando eu não sei, eu pergunto. Eu não sei de tudo. Eu sei de algumas coisas. Então, quando eu não sei, eu pergunto. E quando eu tenho dificuldade com a coisa, a primeira coisa, eu pergunto à pessoa que eu acho que sabe. Ou a pessoa que sabe. Do que está acontecendo. A mesma situação é você aqui. Se você chegar, tiver coragem. De contar para a gente. Que você não gosta de rodar com trânsito. Porque você não sabe dirigir. A gente aceita. A gente para de participar de você. Mas você não tem coragem. Entendeu aí o problema? O jogo é um simulador. O jogo é um simulador. Presta atenção para terminar. O jogo é um simulador, mas não é para motorista, não. É para brincar. Você faz o que você quiser. Aqui pode vir um pereba ou um profissional. Entendeu? É só isso. Não precisa você ser profissional ou motorista para você dirigir isso aqui. Você brincar com isso aqui. É qualquer pessoa. Quando você vai comprar o jogo, não está escrito lá. Só pode motorista profissional. Agora pode tentar se desculpar aí. Só um momento. Vire à esquerda. E aí, seu Luiz. Quando o senhor foi comprar lá, os caras exigiram sua carteira de motorista? Não. Pois é, né? Não tem isso. É um jogo. É para você sair. Ô Gabriel, você tem carta de motorista? Não. É isso. O jogo é para se divertir. Não precisa você ser profissional. É só você olhar o seu problema, a situação. Eu. Pronto. O netinho. Poucas pessoas conhecem o netinho. O netinho tem um pouco. O netinho, poucas pessoas conhecem o defeito do netinho. O netinho tem um defeito nas mãos. Aí ele até brinca lá com o nome do outro. Neturex. Ele dirige aquela cara de verdade aí, né? É, pior é isso. Pior é que ele dirige carro. Ô Marquinho, o mapa está aí na descrição. Tanto o canal do Pina como o download do mapa. Entendeu? Então, aí o que acontece? A gente tem que olhar, tem que ver o que a gente não pode fazer e mostrar. Não, a gente não pode fazer. A mesma situação, o pessoal me pergunta. Eu sempre falo com o pessoal, eu estou gordo, não sei o que tal. Brinco nas pessoas. Brinco até com o Roberto. Mas eu tenho uma desculpa, eu não posso fazer exercício. Então, eu tenho que olhar que eu não posso. Não tem quanto correr. Como é que eu não queira fazer? Quem disse que você não pode? Um médico, eu não posso fazer exercício, não. Não, não, não. Olha, lá vem ele e tem mágica. A pessoa tem suas limitações, beleza. Sim. Mas você, assim, você, a sua pessoa, não consegue fazer uma caminhadinha da sua casa, na padaria, da padaria a sua casa, ou do final da rua até o meio da rua que é a sua casa. Só escutei até caminhadinha. Entendeu? É porque a pessoa está não querendo. Entendeu? Da sua casa, até o final da rua, não dá para você fazer uma caminhadinha? Sim. Então pronto, isso aí não é desculpa. Desculpa de quê? De dizer que não pode fazer nada. Roberto, eu, uma coisa, caminhadinha é uma caminhada. Exercício é outros 500. Apesar, por exemplo, se você faz tudo isso todo dia de manhã cedo, tudo bem. Espera. É porque, você está vendo o ponto cálculo da outra mão? É aqui onde nós estamos, parece que é na Goiânia, na fronteira, né? Prepare-se para virar a esquerda. Aqui a mão é assim mesmo. Mão para trás. Então, Roberto, uma coisa que você faz rotina todo dia, dá aquela caminhadinha, beleza. Isso se chama exercício. No meu caso, Roberto, eu nem posso, eu posso dar uma caminhadinha de vez em quando. Eu fiz isso ontem. Entendeu? Mas o meu problema de saúde não deixa eu fazer esforço. Pronto, se eu andar junto com você, você vai e eu fico. Entendeu? Eu não vou junto com você. Ouviu quem? Qualquer pessoa. Você entendeu? Então, eu não posso fazer exercício. Pronto, quando eu vou para a rua, o médico, o meu médico, a minha médica aqui falou. Vire à direita. Se eu for sair para qualquer local, eu tenho que ir com alguém acompanhado. Entendeu? Porque eu tenho um risco, eu corro um risco de sofrer um ataque cardíaco e aí tem alguém para socorrer. E eu tenho que dar documentado, que é normal com todo mundo. Entendeu alguém? Eu sei os meus limites. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que saber os seus limites e tem que falar. Se você falar, a gente para de enxergar. Eu sou um deles. Eu posso até brincar outro dia, mas aí depois eu me toco e paro e faço isso de novo. Mas você tem que mostrar, como você gosta da tal da humildade, tem que mostrar humildade e mostrar que você não tem a manha do esquema aí. E aí pronto, a gente vai parar de imperturbá você. Mas você não. Você acha que o cara, o seu cabelo só vem com gel. E tudo bom. Pois é, né? E aí, Marquinhos, escutou a buzina? Você pediu a buzina, eu mandei. Você não foi você, Gabi? É. Você que buzinou? Não. Ah, seu Luiz. Carlos. Carlos caiu. Que top! Ó, tá subindo, hein? Daqui a pouco você vai ter que tirar os 350, mas daqui a pouco vai virar os 400. E os 400 de parto. E os 400 de parto. Parto também, é? Parto. Você que era formosa. Aô! Hum! Viu, Alberto? É isso. O problema é esse. Você tem que fazer isso. Não pode... Aí pronto, o Gabriel já sabe. Você ficou perturbando ele. Aí o Gabriel não vai andar com você mais. Ah, olha a minha cara de preocupado. Não, ele não vai andar próximo de você. Por motivo... Olha a minha cara de preocupado. Ah... Eu tô chorando aqui, ó. Eu tô me debulhando em lágrimas. Tomiu a humildade, filho. Volta pra mão. Vocês estão na mão errada. Esqueceram. Foi... Gabi... Aqui não tem trânsito. Eu não vi eu. Ah, acontece. Oi, São Luís. Eu pensei que era Gabi. O Gabi tomou uma vez. Não, eu entrei... Eu entrei... Eu fiquei na contramão. Porque eu fui passar o carrinho ali. E ele parou. E não deixou eu nem passar ele. Nem entrar, entendeu? Mas é o certo. Aí o Gabi... O Gabi entrou. Eu fiquei na... Na... Recebeu a multa aí, São Luís? Eu não recebi. Recebi um... Eu bati no carrinho. E a multa só não pegou. E a multa só não pegou, não. Ótimo. Já eu... Eu sou pereba com a câmera de fora. Se eu botar a câmera de fora... É... Acidente na certa. É, ele é paia. Ele é paia. Eu sou pereba, é. Pereba é o cumprimento. É paia, é paia. É paia. Eu bato assim no peito, assim, até o cacatarro. E digo, eu sou pereba dirigindo a câmera de fora. Porque, como diz o Roberto... Paia. Na vida real, ninguém dirige em cima do carro. Lá no teto, né, Roberto? E agora, senhor? Paia. Na direita aí? Na direita aí. Paia. Que viagem é essa? Paia. Batendo no meio do nada. De novo. Paia. Paia de que, Roberto? Dirigiu errado. Ah, ele foi... Falar disso, eu vi na live. Eu tava vendo a live... Eu tava vendo a live que virou vídeo ontem. Um pedaço lá. Calma aí. Um pedaço lá da live, o Cristiano. Rapaz, que miséria é essa? Eu bati aonde aqui? Não tem nada na minha frente. Mas você viu que eu não bati em nada, não foi? É, não tinha nada mesmo, não. Eu falei um pancadão nervoso. Ó, você tá doido? Chega o carro, ficou colorido. Vermelho. Aí o Cristiano, aí o Cristiano pegou ele e falou assim. Eu sou Luiz, calma aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer o F7 aqui, que vai pra oficina, ou senão a câmera zero aqui. O caminhão tá, tá todo cor de sangue. A vida feia da miséria. Deve ser os bug. Não, não pode ser bug não, porque... Não é pra todo mundo. É, seria pra todo mundo. Eu e o Gabriel passamos no mesmo lugar que ele, o Adelio e o Leonardo. E só vim, isso só acontece comigo. É, pô, é, 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 é os bug que só parece pro Cristiano. Oi, ei, ei. Uh, Raô. Aqui o tempo tá... Não, agora não tá frio, né? Mas o tempo tá bem brando, tá bem topzera. Bem legal. Tá rodando aí, Roberto? Tô. Tá de live? Tô. Aí, Marquinho, passa lá no Roberto, aí. Passa o dedo nele, ele tá com saudade de você. Peraí, isso aqui é água do lado aqui, seu Luiz? É água. É água. Você quer aquele espelho lá, que a gente cai e nunca mais... Você morre. Canais de irrigação. Espelho d'água? É pra espantilhar. Eu quero repetir o que eu falei, aí. Eu pensei que aquele espelho d'água aqui... Não, você só falou só espelho. Você cai lá e já era. Não, você falou só espelho. Ah, tá bom. Espelho. Eu pensei que era aquele limpo, seu Luiz. Iiii, aquele limpo ali é perdido. Aí, eu falei, fala em limpo naquele dia, daquela pontezinha lá. Até que eu caí de acho da ponte e o caminhão saiu... Bom dia, Francisco Que nome? Creio que seu nome é Francisco, né? Você deve estar com o celular da sua mãe Sua mãe ou sua irmã? Não sei O que é isso aqui na frente? É uma sopa? Ah, não é não O que é isso aqui? O ruim é que essa parte aqui é isso aqui, né? O que é visão? Do lado direito E tu queria visão, é? Não entendi, sala do pai Como é Alberto? Ele queria visão, é? Visão do que? Não sei, ah, do negócio Opa, Marquinhos Opa, Marquinhos E aí, beleza mano? Só bobagem Só bobagem É, motorista, né? Maria Maria Guarda oficial Fala Fala Maria Francisco Renan Ferreira Souza Opa Opa É... É o seu nome, Francisco? O... 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 Renan Ferreira Souza É isso? O celular que você está usando da sua mãe Sim Agora falando sério Meu pai O meu pai, Francisco Chegou e disse Vai lá já que você está parado Dá massa pra aquele cara lá Pra ajudar ele lá pra dentro do nosso serviço Eu ia ter que não, mas... Vamos fora Não Não Mas aí eu não podia dizer isso, né? Eles que arranjaram o serviço Vamos Olha Aí eu fiquei dando massa pra isso Mas assim, eu só fiquei fazendo isso aí Porque já tinha massa pronta Era só pra dar a massa pra ele E aí, parceiro Bom dia O Drinho, olha lá o... O Gilberto está indo em live Passa lá no dedo lá e passa o dedo nele Você bota lá a hashtag Vim passar o dedo Tem nome do Cristiano O Drinho O Drinho Eu saio... Eu peguei um ban aí Recentemente lá do... Do MP lá e... Eu estou voltando hoje Fiquei de férias do MP Eu estou voltando hoje Quem foi que eu saio? O Drinho O Drinho O Drinho O Drinho E aí, Drinhola? Escreveu. Vim passar o dedo pelo Cristiano, cara sorrindo com riso forçado em olhos subventes. Amarrado, Drinhola. Fai fora. Fai fora. Agora o negócio é passar dedo aí. Tô fora. E aí, Drinhola. Rato DMP. Oh, rato do offline. Né? Você é o que eu chego lá. Me chamo de camundongo. E você é o... O ratinho do offline. Eu vi só... Eu vi só live ontem. Segura a cabine. Saia agora. Drinhola Gema. Ah, da, da. Escreveu. QNZ Camundongo. É, Camundongo, né? O ratinho do offline. Esse Drinhola. Ô, Drinhola, é... Como é que tu consegue colocar aquelas músicas lá e não dá direito para os outros aí no teu canal? Ah, tem alguma... Um negócio para não fazer isso? Como é que é? Continue à direita e depois vire à direita. Tiet** Uau, levante. Cuidado, come东西. Tietião. Tietão, cad right? prepare-se para virar a esquerda vire a esquerda na descrição tem um canal que não existe mais depois eu vou dar uma olhada Grimola Gamer escreveu baixa uma música e faça uma live privada siga em frente ah tá entendi fala o nome desse canal aí depois eu vou fazer isso aí mas valeu aí depois eu vou fazer uma live daquele jogo que eu falei pra tu pra ver se você tem e Grimola Gamer escreveu meia hora depois o youtube mostra se tem restrição ou não ah tá então depois eu vou fazer um uma live do sniper lá pra ver se você dá pra jogar junto comigo ver se você tem ele entendeu eu vou fazer uma direção no lugar que você queria aham Grimola Gamer escreveu G-L-Z é nóis vai fazer live hoje Grimola o caminhão o caminhãozinho que tava rodando lá é top em a a scan caraca o caminhão o caminhão o caminhão escreveu hoje sim beleza vou dar uma passada lá em vai pegar outro caminhão novo lá vou rodar com aquela scan aquela granelera lá aquela granelera lá é show o caminhão é da mod shop não é aquela lá Grimola Gamer escreveu 113 hum então é topzera aquele caminhãozinho lá o roco do motor o reboque topzão uma ameaça eu vi tu comentando lá sobre o mapa também mapa é sei se foi o BR Não, não é o BR Brasil Agora sim o seu nome O mapa Tá comentando que tá travando Pode vir Pode vir Vai não, vai não, fica aí no seu lugar Não vai não, rapaz Quem mandou Ah tá, agora lembrei o que eu ia falar naquela hora Você, alguém te obriga a tu fazer alguma coisa Você, assim Não entendi Então, você Um dia comentou uma coisa aí Né Tipo Você falou que só gosta de jogar no offline Beleza Você joga porque você quer, certo? É, eu jogo porque tem Os colegas lá É, tem uns camundongos aí Tem uns camundongos aí Não, não Tem uns colegas Os camundongos Tem um comboio Roberto, como que faz isso? Hum? Tem um Tem uns colegas que faz comboio à noite E aí a gente tá lá Tem, pá, continue Então, alguém não obriga você a jogar aí Tem, você joga porque você gosta de jogar aí, certo? Isso Então, eu gosto de jogar no MP porque eu já tô acostumado aqui Entrando Entendeu? Você tá acostumado, né? Você não bate ninguém, né? Não Então, aí que acontece Aí que acontece Aí que acontece Aí você vai lá Deixa ele falar Deixa ele dar desculpa Tá bom Você vai entender como você quiser Vai, fala Aí eu jogo aqui porque Eu já tô acostumado aqui Segundo Eu não tô jogando modo É Real Jogando modo corrida Né? Tranquilo Se eu estiver jogando modo real Aí sim Entendeu? Aí sim Aí eu jogar do jeito que tem que ser jogado Mas como é modo corrida Eu jogo do jeito que eu quero jogar E a obrigação? Você começou a história com obrigação A obrigação quer dizer o quê? Você joga aí porque você quer jogar Ninguém te obriga A mesma coisa é eu Ninguém me obriga A jogar um negócio com trânsito E quem tá te forçando? Não, porque o seu Luiz chegou e falou Ah, eu só vou jogar lá Porque eu quero que você jogue no Simulator 1 Segura aí, Roberto Segura aí, Roberto Valeu, Ítalo Tamo junto Pode mostrar, Roberto Ah, vamos lá pro Simulator 1 Tem bastante gente Não sei o quê Pessoal Luiz Eu não vou falar por quê Já me aconteceu De algumas vezes Eu tá no servidor Não sei o que que dá Quando eu tava perto de sair da garagem Ou da empresa Bem na hora O jogo dava uma travadinha E só tava Quando só tava Só tava parecendo um stilingue Só ele só é É porque o Diego Ele tem um pequeno problema Que ele faz uma conta hoje E amanhã ele perde Ou hackeia Ou não sei o que acontece Mas valeu Eu vou dar um Depois excluir aquele lá Só tem ele Ou tem mais algum E aí Eu falei Não Se a gente for Vamos lá no arcade Lá tal Porque no outro lado Só dá pra ir até Não sei se dá pra ir até 10 Então Esses Quem é? Você botou ali Quem é esses? Estou vendo o Diego Você botou Maihote Não sei o que é isso Do Maihote Eu nem tenho ideia De quem seja esse Maihote Depois eu vou dar um confere Bota o nome dos três aí 24 Vamos comprar aqui ainda Sério Olha a placa Pelo que tá na certa Não Mas Olha a placa É na certa ou tá errado? Olha pela placa aí Se tiver placa aí Dá pra saber Mas deve ser Não Ah não Voltou normal Aí O que acontece É Voltou normal Então Aí ele falou isso aí Então Como eu vou dizer Assim É Como eu não sou obrigado A jogar com vocês Nem vocês obrigados A jogar comigo Eu jogo com vocês Quando eu vou pro mapa lá Eu boto uma distanciazinha Pá de boa Mas eu tô jogando ali Não tem trânsito É Mas eu tô ali jogando com vocês Entendeu? Você é meia roda Admita Então Ó Ó Eu vou falar Vou falar só uma coisa Se vocês acham que eu sou isso Beleza Não tô nada contra Cada um Cada um Cada um Ó Cada um tem sua opinião Certo? Certo? Cada um tem sua opinião? Eu te chamei você pra jogar no MP E você não quis jogar no MP Não Eu falei que ia Vamos pro arcade Não Arcade não é MP Arcade não tem trânsito Não tem colisão Não tem nada Arcade não é MP É MP do mesmo jeito Ó Se não fosse MP Arcade é pra bebê Que não sabe nem andar É pra quem tá começando agora É Arcade é pra quem não sabe nem andar Então pronto Você joga Ó Pra não discordar do senhor E nem do Gabriel Porque o Gabriel é Maria vai com as outras Né? Maria vai com as outras Fala Pra não discordar do senhor Eu vou ficar na minha Certo? Você vai ficar na sua Porque você não tem Não Não Eu vou ficar na minha Porque eu não quero discussão Se o Luiz Se o Luiz entenda Deixa pra lá Deixa pra lá Porque É o seguinte A gente A gente Não fala nada Para com você Porque geralmente A gente não puxa muito Porque você não Admite a sua situação Você tem aqui Eu já falei Muitas vezes Você tem um problema De não conseguir manter o carro Na tua faixa Você tem um problema Que você não consegue Ter um campo de distância Da pessoa que tá na tua frente Ou do lado Mas você não admite isso Pra você Você sabe o que você sabe fazer Então se você não admite Quanto adianta a gente Discutir com você sobre isso Você roda aí onde você quiser A gente tá rodando aqui Porque a gente quer Como você falou E vamos que vamos Certo? Quando você quiser rodar aqui Você vem Agora É chegando aqui Vai Não bota A culpa Aquela culpa que você botou No Gabriel Que tá parando No sinal Essa culpa não bate Porque não é culpa dele É você Você que tá guiando O seu carro Você é quem freia Você é quem bota Pra direita Pra esquerda É você quem anda Com o carro Então não bota a culpa No Gabriel É você Gabriel não bate em você Voltando atrás de mim Colado aqui Atrás de mim Aqui E nós estamos rodando Gabriel não bate Nós estamos fazendo ultrapassagem Nós estamos fazendo ultrapassagem É, que nem roda né É Entendeu? Entendeu? A culpa Não é o Gabriel Que cortou perto Você que fez trânsito E não tem lógica De uma pessoa Que anda a 110 Comparar uma pessoa Que anda a 95 Ah, mas eu bati Esse teu Tá andando a 95 Só não ficar Na culpa É só não ficar atrás dele Fica na frente E vai embora Quando ele quiser passar Aumenta lá Eita O que você tem que ver A Nações Unidas É Aqui é a NASA Rapaz Na rodatória Pegue a segunda saída É É a FIFA não Não Aí é Tem um aeroporto ali Tem um aeroporto ali Não Aqui é Onde Saia agora É Vem, vou lá Só do Como é que fala É Foguete É Os foguetes Levando aqueles A comida do Roberto A ração Não Satellite Satellite Isso Satellite Quando eu não sei de uma coisa Eu pergunto Quando eu tenho uma dificuldade Eu falo Eu pergunto Quando eu brinco com você Que você tá gordo E você Aí você se altera todo E não fica louro bravo E você é Com seu bucho De água Continuem à direita Bucho de água Aí eu concordo com você Diferente de você Eu concordo É eu tô gordo mesmo Tenho câmera aqui pra provar Pega a saída Pega a saída Pega a saída Eu tô gordo mesmo Já levantei a camisa aqui Pra todo mundo ver Mas eu vou fazer o que? Eu tenho problema de saúde E a minha saúde Não deixa eu fazer exercício Nenhum tipo de exercício Até caminhada Não dá pra fazer Que me cansa Mas sabe por que Que você tá desse jeito? Porque você fica comendo Toda hora Você come uma bacia Você come uma bacia Você come uma bacia Você vai engordar mesmo Não tem como gastar as calorias Como é que Tá, eu entendo Tá, vamos lá Você tá dizendo que eu como toda hora Eu tô comendo agora? E aí? Não é esconderijo Agora não Então Você assistiu o vídeo De ontem live Você viu eu comendo? Não, eu vi você falando Ah, rapaz Eu pedi o footfoot O footfoot Não, ontem não Mentira, mentira Ontem não Ontem não Você foi o footfoot não Você tá olhando a live errada O footfoot foi no sábado E no domingo Entendeu? Então Não tem nada a ver Eu como de manhã Eu sempre falo De manhã cedo eu como dois pãozinhos Hoje Hoje eu comi dois pão Ontem eu só comi um pãozinho em Guiana Então eu comi dois pãozinhos Com a pãozinha Tava em Guiana Aí quando chega meio E aí que eu vou comer Qual é o comer toda hora? Qual é o comer toda hora? Olha, olha Olha Ele comia em Guiana É porque eu não tenho fome Eu já falei pra você Eu só como por motivo do remédio Eu não tomasse remédio Eu não comia Eu não tenho fome de manhã cedo É em Guiana É comendo Não sentindo vontade de comer A mesma situação de quando você Tá de barriga cheia E você vai comer um negócio Com mais gostoso que chega E seja Você não vai Você não tem prazer de comer aquilo ali Não tem vontade Então A tarde Aí eu tenho um bolo aí Que eu sempre compro O cara passa aqui na porta Vendendo Olha, ele compra a bolo Se não me engano Ele passa hoje Se não me engano E eu tenho Eu tenho um bolo aí Que eu compro Então eu tiro uma fatia Lá pra três e meia da tarde E compro uma fatia de bolo Pronto Só isso E puro Nem com suco não é Olha, ele tira uma fatia A fatia é metade do bolo Não, Roberto A fatia de dois dedos De bolo Então o que acontece Como? E não tenho vergonha não Do que eu faço não Eu admito do que eu faço Você Se você falar Qualquer coisa Para com você mesmo É a mesma coisa De meter uma faca no seu peito Se você tem uma Uma coisa bem brava Você Um dia desse aí A gente Ele tava apresentando O volante dele Ele botou a câmera No celular Quando a gente ficou Ele percebeu Que a gente tava vendo O abdômen dele Sarado de baú E ligou a câmera na hora Com vergonha Entendeu aí o negócio? Eu não tenho vergonha não Do que eu faço não Do que eu faço eu admito Tá entendendo? Pra mim É... O certo de um homem É ele cumprir Com as suas obrigações E se ele fizer Ele não pode estar Com mentirinha não Ele tem que dizer Eu fiz mesmo Essa porra Tem que ser responsável Pelos seus atos Mas como você não é homem Então Isso não é problema Como diz o carinha lá Você é um moleque Será que dá pra passar? Como deu Mas na curva Olha Curvinha do lado Essa é com emoção É nada Descendo aqui Meu Deus Tem que ir lá É só baixo Ihihihi Carinha hein Ih rapaz Peguei o carinha aí Pra mim não deu não Tive que ficar atrás Do carro da funerária Aqui Até dava Esse reduzido Rapaz Gostei Dessa Descidinha Aqui Muito top Legal Ih Tô calando Aqui Não tem Erros Aí Ele parou Vai um monte De carro Agora Aí Ai meu pai Eita Eu tava no fundo Gabi O carro O caminhão parou Eu fui desviar Pro lado Quando eu olhei Pro outro lado Do lado direito Olha o precipício Do lado Quase que ia Roberto Entrou no recinto Não deu nem Bom dia Eu dei bom dia Se você tá Deu não Deu não Eu dei Deu não Porque eu falei Bom dia Bom dia Bom dia Ele falou Bom dia 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 Exatamente Eu fiquei de boa Calado Se você ficou calado Calado Ficou Quem entra no recinto É que tem que falar Bom dia Então tá bom Pera aí Bom dia Gambazada Tá vendo Ele não sabe responder É igual moleque Ele não sabe conversar Com essa pessoa Normal não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gambazada É um moleque Pede pra sair Pede pra sair Não Vou ficar Saia de baiana Então Saia de baiana Bom dia Bom dia Gambazada Gambazada Ô Gambazada Tá chovendo por aí Gambazada Momento não O tempo tá Tá nublado Choveu de noite Poxa Aqui tá caindo Pé d'água Então Ontem Eu Assim Eu levantei Fui no banheiro Pá Fiz o pipizinho Vou ter comida pro gato Ficou aconcorado no vaso Pipiz? Aí Fiz café Você respondeu a minha pergunta? O que que foi? O seu pipiz foi aconcorado no vaso? Ih mano É aconcorado Caramba Eu tô de perto Então Aí eu fiz o café Né Fiz o café E aí Abre a janela Quando abre a janela Ontem você acordou? Ontem? É Eu tô fazendo Eu tô falando Eu tô falando O que eu fiz ontem Ontem? O que que tem a ver ontem? O negócio até hoje? Você perguntou se choveu Então Pronto Estava chovendo Aí Aí Escute primeiro Deixa eu terminar primeiro Depois você fala Eu tô tentando entender aí Por que você começou Com a pergunta Se aqui tá chovendo Quando você fala Aqui é tempo atual Então Porque Aí como é que você botou ontem No assunto? Posso terminar E você ficar quieto Por gentileza? É o jeito que você fala Fica quieto É esquisito nada Fica quieto Fica quieto um minutinho Então Ontem tava chovendo Hoje tá chovendo de novo Certo? Você Você começou com a história Tá chovendo aí? Então Tempo atual Aí eu falei Não Aqui não vai chover não Tempo estar meio nublado Ele não deixa a gente terminar Velho É É É É É Esquece o que eu falei Não vou falar mais Bosta nenhuma Você não deixa a pessoa terminar Cara Tem que deixar a pessoa terminar Você quer falar bosta? Tá doido? Pode falar bosta não Já tá cagado? Não Mas não é Falando bosta Pode não Deixa falar E aí O que que eu fiz? Eu fiz café Você disse que não ia falar mais nada Botei pra cama E dormi o dia todo Acordei três e meia da tarde Falar a verdade Eu também dormiria o dia todo Eu já Deitar na cama E ver lá Uma mulher lá E você Você deita na cama Tem o tal de paulão Paulão tripé Aí fica difícil Nossa é fácil Vou lá na rodoviária Tirar um café Eu vou é de câmera zero Mantenha-se à esquerda A câmera zero não tá ativada aqui Não Eu vou é de câmera zero Não tá ativada não Que beleza Deixa eu ver Mas nem Esse perfil não tá ativado nada Tá bom Vamos lá Quer dizer Esse perfil não Foi como bugou ontem Ué Bugou? Como assim bugou? O bugou O bugou O bugou O bugou O que tem na hora A coisa aí Tem Foi o Gabi aí O Gabi colocou no gráfico Botou A Lauto Tem alguns caminhões da Lauto Que tem o tráfego Tem 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 Não Caminhões da Lauto Tem não Foi colocado É o seu modo O seu baú Quer falando Aparece É Laú Ah não O baú é da empresa da Lauto Então Não Então É da empresa Então Ele faz parte do tráfego Não é isso Ele não aparece Não é pai Isso O Gabi Rapaz aí Eu Fera Igual você O café ali Não tinha senão mais Quando essa tia do café tá aqui Marpa Brasil Gigante Pesados Gamer Player Escreveu Salve Passando E deixando o like Maroto Meu amigo Tamo junto Opa Beleza Marpa Brasil Mapa Brasil Gigante Pesados Gamer Player Escreveu Salve Drinola Sim Nós temos isso aqui O nosso perfil tem Aí ó Mostra pra tu aí Arte do Gabi A culpa é do Gabi Vamos fazer aqui Um supositório Aqui no Roberto Aqui Pra poder comprar Um caminhão Vamos lá Comprar o caminhão Da Scania Outro da Scania Só que eu vou comprar Novo Né Fala aí Brasil Total Mapa Gigante É nós parceiro Desculpa aí Por não ter respondido Na hora O telefone tinha tocado Aqui Bom dia pra ti aí Tamo junto Vai comprar o teu caminhão Ladrão Não Não Vou só mostrar aqui A cena vai dar 10 minutos Mapa Brasil Gigante Pesados Gamer Player Escreveu Tamo junto Miguel E Ana Adega Não Tá bom assim Tá de boa Não precisa mexer mais nisso não E Ana Adega Entendi Mas muito obrigado Entendi Você coloca lá Como Como é que é No tráfego Nós também temos Nós também Temos essa paradinha Aí também É cochilou Sim Vamos ver se a gente Encontrou uma carga A empresa terminal Será que tem Você quer continuar subindo até o final Aí É Ir aqui pra direita Empresa terminal Vai terminar Vai terminar com quem Aí Encontrou a terminal Mas ela é muito longe Então Terminal VH Aqui Uma terminal Ai pronto Encontrei uma Da saída do terminal Aí Uma de Balazes usada Aqui ó Isso aqui é Trégua na Lau Ai Não diga Vou pegar aqui Já tá dando 777 km Só isso Só isso Só isso Só isso Arrua indo pra Manaus Rapaz Eu nem prestei atenção Sobre isso Essa quilometragem É uma coisa boa Não é a coisa É isso aí Deixa eu ver aqui Vai pra Ananidewa Ananidewa Esse total aí É Balazes usadas Eles tem um Muitas vezes Muitas vezes Ele é muito top Aba Tuvinha e friozinho Pra dormir Uma beleza Abemos cargar Era Fazia tempo Quando dormia tanto Você tá dormindo aí Com o tal de paulão Aí Na tua Eu não Na tua parte traseira Claro que você dormiu pra caçada Eu não Aí Chega Fica bocejou Já limpou o leite Aí Fala pra mim Hoje tu acordou Que hora Eu Dez e pouca Da manhã Oxi Dez e pouca Da manhã Ah Eu acordei seis horas Dez é uma Fiz café Café Tomei café Tomei café E na próxima Quando chegar pra descarregar Eu vou pegar um café Na empresa Esse fiozinho é bom Tomei café É porque ontem eu tava querendo fazer chocolate quente Mas Fiquei quieto O leite O paulão forneceu Pra tomar banho Gostei do caminhão Aí sim Bora Gabs Ah mudou a pintura Foi Essa é a sua Essa é a minha Pintura carniça Já deu 237 mil 237 24 mil É Eu Eu tava quase Nesse valor aí Se o Gabriel Não tivesse me ferrado Não Vem não Não bota a culpa no Gabriel não Vai deixar de ser Ô Roberto Ô Roberto Para Para de comentar Não É culpa do Gabriel sim Vai beber Para com isso Já foi Já foi Já foi Aí fica aquele problema Que mania fé Contando a culpa no Gabriel sempre Com o pé sim Não é do Gabriel A culpa é dele A culpa é sempre dele Ele não arranca o brinco da orelha De jeito nenhum Pô Você tá doido pra botar um na parte traseira Tá doido pra colocar um lá na parte traseira Pra sair mostrando pro pessoal Aí eu tô com um brinco lá Botando um pince Num lugar bem interessante Eu não sei se o Paulão vai gostar dessa ideia não Vamos ver É só molhar o terreno Como é que é isso Um começa a molhar o terreno O outro Começou a parar agora Vai fechar Fechar o que Gabriel? Não 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 É É É É É É É É É Pneu Aí Pois é Mas tu querendo vender o ar Pneu Carnício Como é que é Tu quer dar teu aro Pneu Oh Dizer Ninguém ia querer teu aro não Pneu Pneu Prentinha Pai Que é o mesmo Que é o mesmo Pneu É Mas deixa de estoque em casa Guardado Mas o carro saiu? O carro saiu cedo Não, mas ele falou que ia embora O carro veio até aqui Fazer entrega Foi? Não vi não Foi O Roberto fica falando bobagem aí É conversa, vai tomar banho Opa, ta aberto Corre negada Fechou 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 Não, o sinal que anda quebrado É só no meu jogo Onde você funciona Toda está feita nas coxas E aí boneca Tu fez o que de bom ontem? É... Nada 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 Não, porque tu demorou para responder Então eu deduzi nada Eu ia tentar mentir Mas aí... Somente, né? Brincadeira, o cara somente Somente velho Somente é uma coisa É uma coisa, entendeu? É somente, você somente Você fica só mentindo Agora é a coisa, Gabi, agora pode ir Tu bom não? Tu bom não? Ih, tem carro atrás, tem carro atrás, Gabi Vai não Roberto, somente é quando você fica contando que tem uma coisa Somente Vai Gabi, abrigo Em espanhol, solamente Solamente uma Solamente uma vez Meu Deus Olha, Roberto dizendo Paulão Só mais um Botou outra minha fita Que isso Paulão e a mais linda Ai 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 A reduziu também, Gabi? Aham Eu reduziu, você reduziu junto É É Seu caminhão Seu caminhão pegou mais Forçadilidade também Eu acho Então vou pegar aqui E eu reduzi também Pra você passar Ai Quando você reduzir Não paio Começa acelerar de novo Os caras aqui Paia, 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 paia Paia, paia Paiaia, paioio, peieiei Roberto Você está no Trucos MP, né? Tô A gente Será que é Será que é Será que é A gente É bem legal A gente consegue adivinhar Onde você está Não consegue o servidor? Consegue ou não consegue? A gente acertou ou não acertou? Prepare-se para virar a direita E aí, Roberto Eu acertei ou não acertei o servidor que você esteve? Eu tô no arcade Nada de bebê não Aqui é arcade Fala aí, meu filho Acertando ou não acertando? Aqui é o arcade O que é o arcade? E o arcade é o que? É o que? É o servidor bebê não? É o que? É o servidor bebê 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 nada Ninguém tá bebendo nada Olha, qual é a situação do servidor bebê? Não Não Tem Como Não Tem Como Pegar Ban Não existe Não existe Não existe Não existe Tem Colisão De jeito Nenhum Você pode parar o carro, fechar o carro dentro da rua O cara passa por dentro e ele sente até emoção Então É o servidor bebê É o servidor bebê É o servidor bebê Olha, tem Tem Não, isso é vocês que inventaram o nome Mas o nome não é esse? É E como é que é o nome? Arcade Fido 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 Não Vocês que inventaram o nome É igual offline Off linhas 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 Por que off linhas? Porque o tempo passa Vagarosamente Não é real que nem no MP Não é tempo real Não é Não é Você pode ver que a noite no offline demora mais do que no MP Não Tudo bem É claro Que aí Neguinho Ó, escute bem Neguinho Se aqui é se achar o gostosão da parada que não é posta nenhuma Eu vou amanhecer o dia Eu vou aqui no negócio aqui no Aspa Eu sei Aí tá, amanhece Mas cadê que deixa? Quer fazer o negócio de vida real? Tem que amanhecer normal Tem que precisar alterar o tema E depois Espera aí, Roberto E depois Espera aí, Roberto Você deixa amanhecer vida real no seu? Claro Eu vou rodar E amanhecer normal Você tá rodando Você já viu alguém rodar 24 horas, Você idiota Direto Fala aí, bicho Eu falei Tô falando Alquim, bola que explode 4 horas, fala Tem gente que rodar Quem roda 24 horas direto Continua a esquerda E depois continua Tem...tê gente Porque Ele... Quem é a gente? Você? Viga em... Sim Agora Agora, eu não digo nada, você aí deve sentado no colo do Paulão, tomando leite, Paulão toda vez que você vai dormir, Paulão dá um tapa pra te acordar, aí beleza, é 24 horas, mas ser humano nenhum não consegue ficar acordado, não precisa nem rodar, é ficar acordado 24 horas, eu fiz um desafio pra você e você arregou, eu fiz um desafio pra você e você arregou, não, eu fiz primeiro, eu fiz desde o começo, desde o começo, eu não arreguei nada, porque eu não senti nada a você, eu simplesmente você perguntou, vamos fazer um comboio 24 horas, eu disse, não, não vou arregou, 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 Eu queria mentir pra você, mas eu não fiz. Eu não prometi que ia fazer nem nada. Você me perguntou, vamos fazer uma coisa de corta de sinal. Arreigou, arreigou. Entendeu, sua bicha? Arreigou, arreigou. Vai, Alba, deixa aqui. Por que ele vai lá pro seu Luiz? Não, porque ele quer ir pro servidor carniça. Não vou pro servidor carniça. Hã? 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 Qual servidor? Ó, já que o senhor Luiz quer ir pra lá. Devidor de homem, vamos pra lá. Os senhores querem ir pra lá? Se eu tomar um ban e eu perder minha conta, ele me dá um jogo, pronto. É, tá, tá. Ah, quero ver. Ele não tem questionamento. Como se diz o palavreado do povo, ele não tem merda no fiofó pra botar pra fora. Tá bom. Ué, você sempre jogou lá no MP? Então vamos pra lá. É, é isso aí. Ué. Eu tô no MP. Não, você tá no bebê. Você tá no bebê. Que bebê? Que bebê? Não tô bebendo nada. Eu não tô bebendo nada. Você tá onde as crianças ficam. É. Conversa. Onde as crianças vão jogar. Onde as crianças de 5 anos vão jogar. É, você fica falando isso. Porque eu vou, tu, tu e Cristiano é dois velhos, caduco. Ah, é, tá certo. Eu, eu sou motorista, e você? Pô, como é motorista? Como, como é? Eu sou motorista. Papai na padaria, que é do lado da casa dele e só vai de carro. E motorista que é motorista e não passa por cima do celular. Ô, Roberto, ô, Roberto. Tá bom. Ele vai de carro um pouquinho. Ele tem o carro. Eu tenho carro e posso. Que fode. Brincadeira. Porra, de volta também. Agora quer mandar no meu carro também. Agora eu sou obrigado a andar de pé porque ele quer. Tem que andar de pé, pô. Olha aí, ó. A camada de ozônio. Só sai bobagem do Roberto. Siga em frente. E o gás carbônico, não é? A queima do combustível. Você respira ele todo. Eu não. Tá reclamando aí, falando do gás carbônico. Respire ele. Vai não, Gabi. Aí não abre não. Aí você bota a câmera zero. Se ele não abrir, você bota a câmera zero, Gabi. Não chega. Gabi, abriu pro Gabi. Ah, não. Gabi, você ajuda o cara aí. Ah, ladrão. Eita, fechou pra ele. Ah, o carro tá mais rápido. Esses caras, esses caras, esses caras, esses caras são tudo paia, mano. Tudo paia. Eu tô falando, não é? Espera aí. Gabi, vem, vem pro meu lado, Gabi. Vem, 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 Gabi. E você? Vem, 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 Gabi. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu tô indo. Então, tudo paia. Sabe o que é paia? Paiaia. Ah, já foi. Também a roda e não admite, Sérgio. Pois é. Alô, profissional. Claro que é. Eu sou, a categoria, é categoria D, meu filho. Pois é. Caminhoneiro, né? O Muriá Cega, como você dá, Roberto, que tu sabe dirigir nele. Ah, Sérgio, ele nunca dirigiu caminhão, pô. A única coisa que você dirigiu na vida foi câmbio. Câmbio, canudo. Foi só câmbio, canudo. Carinho de mão. Câmbio, você pensa o que fazer, treinar aí no Paulão, aí a dirigir? Marravar. Cadávão. Eu tô discutindo a miséria dessa. Não, eu tô na minha. Mas você disse que a gente não roda no MP. Eu te chamo pra rodar no MP, você não quer ir? Não vai. A gente roda todo dia no MP. Então. Por que a gente não roda? Mas a gente não roda. É uma criança, é uma onda. Agora, ele quer que rode com ele no MP. Ele não fala isso. Rode comigo no MP. De manhã, né? Se não quer rodar de manhã, não é mesmo. Mas ele não vem pra rodar com a gente. A gente chama. Eu tô chamando ele. Não, eu falei que eu não vou rodar com vocês hoje. Por que? O mapa lá tá com um problema. Eu queria ver, mostrar pra vocês depois, pra vocês verem o que que é. O mapa que tá com problema, o que é. Então, eu fiz outro perfil, certo? Você fez porque você é burro. E aí... E aí... E aí... E aí eu pego a carga e não mostro a rota. Tô com a carga, mas cadê a rota? A linha do traçado. Eu, pro senhor, é isso ou é isso? Depois parar aqui, pro senhor. Você vai na cara da terra. Pode ir, pode ir, já foi. Ah, pode ir. Demorou pra caramba pra abrir essa porcaria. Eu vou andando devagarzinho. Como vocês me ensinam, eles abrem. Aí eu vou fazer a live até uma... Uma e meia do... Até uma e meia, mais ou menos. Aí quando for umas duas horas que a carniça do coxinho estiver aí, eu mostro aí. Se eu estiver aí. Como as crianças vão parar pra comer, né? Que estão tudo morrendo de fome. O povo aí estão tudo morrendo de fome, né? E aí a criança para de jogar no servidor de criança. E aí... E aí eles vão comer as crianças. Fala, bebezão. Aí o cidadão é no servidor de criança. Tem muita gente que joga no... Mano, tem muita gente que joga no servidor aqui, cara. Se for reclamar dos límites. Não reclame só de mim. Reclame dos outros também. Reclame dos outros do centro. Quantas pessoas, quantos, quantos outros bebês fica aí? Fala aí. É, eu quero saber. Fala aí. Quantos bebês tem aí jogando aí? Contando com você aí. Quantos bebês tem? Se tiver 20, tem muitos. Fala aí. Ah, na hora eu não olhei não. Mas tem um código. Você sabe que a pessoa lhe pode botar? Não. Para poder ver o servidor. Você sabe, Gabi? Não. Tem um código que coloca aí. Aí dá para ver aí. Não, ele pode sair e entrar de novo. Só para ver. Não. Você não vai sair de novo. Para de onda. Só tem aí uma pessoa. Ah, peraí. Eu vou ver, peraí. Eu vou parar aqui. Eu sei, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Assunto de arte. Lá no off-lesser, talvez. Não, pela internet. Pela internet aqui. Não sai que lá que tem que saber. Eu vou parar aqui. Eu vou... Eu vou... Não, não vou parar não. Pode ter essa merda. Fechar essa droga desse tipo aí. Arcade, Arcade. Tem 36 pessoas jogando no Arcade. Ó, se eu ficar calado aqui é porque eu... Ó, no... Estão ouvindo? Positiva. Sim, sim, sim. Positiva, positiva. 36 pessoas no Arcade. No simulador, 1767. No US tem três. No... No... Que é de... ProMortis 272. E no ProMortis Arcades tem mais gente do que no... Tem 53 pessoas. Tá vendo? Tá vendo? 36 pessoas. Tá vendo? Tá vendo, mas tem... Mas não, mas... Mas tem gente jogando. Tem gente jogando? Para, Roberto. O que importa é que tem gente jogando. Tudo criancinha. Tudo bebezinho. Então... Não importa que seja. Não importa que seja. Importante tem gente jogando. Não foi isso que você foi ver? Que tinha gente jogando? Não tem gente jogando? Importante que tem gente jogando. Não tem nada a ver o que você tá falando. Mas o nome lá é Console, é? O que? É. Console. Mas você já quer pegar no Consolo já, bicho? Ô, gota. Console. Tem R no final, né? Não. Console. Console. S. L. Console. 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 E... Já entregaram quantas viagens aí? Hum? Vem, Luiz. Uma. Eu entregaram uma. Estou na segunda. Estou na segunda. Estou fazendo a primeira agora. Developer. E... Save. Save format. Formatos. Chegando, hein? Chegando. Chegando. Estou chegando. Faltando 320. O pai é o pai. O pai é o pai. Bicha. Não. Não tem bicha aqui, não. Aqui é o pai, rapaz. Bicha. O pai é o pai. Bicha. O mapa do tamanho que tá. Dá pra fazer quase 4.000 km já no mapa. Se pegar ele de um lado pro outro. Ou mais, né? Quantos quilômetros dá pra fazer, Almeida? Aonde? No... No jogo aí. No... Tu tá falando no quê? No Mario? Não. Tô falando no seu jogo aí que você tá jogando. Aqui? Eu tô jogando no normal. No MP normal. Tá. Qual é a maior carga que dá pra pegar aí? Tem de 4.000. 4.000 e pouco. Pois é. 4.000 km. 4.000 e poucos quilômetros. Vamos colocar 4.600 km aí. O senhor pegar da Báltica pra Iberia. Foi Iberia. Er. 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 Porra, né? Não tem er não. Não. Tem er. 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 E aí rodando no... 30 pessoas. Aonde que vai encontrar alguém nesse mundo aí? Oxe. De vez em quando eu encontro. De vez em quando, uma vez por mês. É, é só você rodar, você passar por onde... Roda o mês inteiro pra achar um cara na estrada. Oh, mentira da cota! É mentira, né? Sim, eu... Eu fiz a limpeza ontem do teclado. Eu fiz a limpeza, eu troquei aqui um e... Fiz a limpeza aqui e errei aqui as teclas. O mil e o três eu fiz. Ou os primeiros que eu fiz, os primeiros que eu errei. É brincadeira. Foi fácil, pensei que era mais complicado pra limpar o teclado. Foi fácil, queria as teclas. Perguntei o carinha lá. Puxim. Pensei que era mais complicado, mas foi facinho. É... Develops, formato save e... Console, né? Isso. Salvo aqui. E aí E aí E aí Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Siga em frente Tinha uma capa de sujeira Mantenha-se à direita Uma capa de sujeira, essa é nova Conselho, se for limpar de vocês Tira uma foto visível Viu, Roberto? Visível! Uma foto que dê pra enxergar as teclas No claro Pra poder limpar Eu acho que o Cristiano é cego Eu tiro as fotos Qualquer foto que eu tiver pra qualquer pessoa E mandar a pessoa enxerga Só acontece esse negócio Do Cristiano dizer que não tá enxergando Porque ele deve tá cego E daí tá cego Quando eu tiro a foto Ele fala que tu tá enxergando Ele tem que trocar esse óculos dele Roberto tira as fotos no escuro Tuva E o que é que eu posso enxergar? E tuva? É doido, né? Tô tremendo Pronto Eu tirei a foto lá da sequência dos mapas Tava tudo Tava tudo Tava ótimo Não, tô falando sério Eu tô falando sério Tava ótimo Dá, dá Perguntei pra você Dá pra enxergar Vamos lá, senhores Perfeito Perfeito Três Gaves Mantenha-se à direita Dá uma letra aqui Pra que parada aqui no pedal Vai passar, né? Gaves saindo Recalculando a rota Prepare-se para a vida de direita Vou colocar a pala fora E aí, bora? Vamos Calculando uma nova rota Quantos bebês estão no servidor de bebês, Luiz? Trinta e seis Olha, trinta e seis Dá pra fazer uma festinha Se conseguir se encontrar, né? Da Xuxa, hein? Botar a música da Xuxa Pra ficar tocando lá E lá E aí Dá pra fazer uma festa de aniversário Antes de bebês, já Você disse que de vez em quando Passa por alguém Qual festa? Quando vem um outro E aí, parceiro Mês por mês Que roda lá Ele acha um E o pior que Os caras fazem questão de andar na contramão Nem na mão não é Faz questão de andar na contramão Mostra aqui Aqui quem manda é a gente Acabou Daqui a pouco Vou fazer aquela ligação Eu não disse que ia ligar na contramão, seu Luiz Eu não vou ligar não É você que vai ligar Quem disse que é você que vai ligar? Você falou que ia fazer aquela ligação Pois é, eu falei Daqui a pouco Vou fazer aquela ligação, seu Luiz Eu não disse que ia ligar o FUTFUT FUTFUT Eu não faço ligação Eu mando mensagem pro WhatsApp E se eu for fazer FUTFUT No caso Eu mando mensagem Mas eu não tenho vergonha Não Tem outra coisa aqui Queria que o senhor me lembrasse Quando desce 10 horas Aí eu acabei de lembrar E aí Amém. Vai um carrinho e um caminhão aí. Olha, rapaz, um carrinho e um caminhão. Vai um carrinho e um caminhão. Porra, rapaz, muito engraçado isso aí. Vamos ver o que você falou aí. Uh, papai. Caramba, 10% não. Eu tolei certinho, né? Quem não der, eu não ia botar caralho. 10%. Bom dia, Samuel. É o Samuka. É esse aí. Que bom. Que bom, parabéns. Mas é o Samuka Gameplay? Não. Esse aqui é... Anderson Santos Recife Pernambuco. Escreveu. Parabenizar, né? Salve, amigão. Que LZ Like. Estamos juntos. Salve, Samuka. Eu fui lá no teu canal quando terminou a live. E... Dei aquela força lá. Deixa eu ver aqui. Oh, papai. Tirei a pintura do ônibus. Ah, desculpa aí, Anderson. Salve, salve, Anderson. Desculpa aí que eu errei o seu nome. Tá comentando um negócio aqui que até bati. Salve, salve. Salve, salve, parceiro. Essa foi... Bom dia. Essa foi que foi, hein? Bom dia pra você, hein? Obrigadão aí pela presença. É nóis. Estamos juntos. Ok, Gupi. Se eu vou ou vou? Ah, vou por aqui. Aqui é mais seguro. Não, vá logo. Pepe. Ô, Pepe. Tu tá aí no playground, hein? Tá clodindo no playground aí. Tu tava dando uma de criançando agora? Tá aí no playground. Não, não. Revisão tá no playground. Vou começar com a palhaçada. Eu meter o pé e vou sair. Tchau, meu amor. Você tá reclamando em quê? A gente fala uma coisa ou você fala junto lá? Reclama ou... Não, não. Assim, eu não reclamo de você jogar na... No off. Tá jogando no off porque... O Gabi comentou aqui do negócio aqui e você foi lá e falou merda. Se o Luiz falou negócio, você falou merda. Eu falei o negócio e falou merda. Aí quando eu falo pra você você achar ruim, é? Se não... Se não... Não sabe brincar, meu filho. Não, não brinca. Não, meu filho. É porque é uma coisa. Você... Vocês... Não. Vocês tem que entender... Não, não é isso não. Não, não é isso não. Não brinque. Não brinque. Se não gosta de brincar, não brinque. Não, não é isso não. Não é isso não. Você entenda bem. Tudo que alguém fala. O Samuel entrou aqui. Você é o Samuca? Eu disse... Não, não é o Samuca. Beleza. Falei uma coisa aqui. Aí Gabriel falou. Aí você foi lá e falou uma conversinha em cima da conversa que ele falou. Eu falei um negócio. Quase que a vida é que a gente falou também. Outra coisa também em cima daquilo ali. Se você não sabe brincar, não brinca. Porque não tem nada a ver. A gente vai fingir onde dói, meu amigo. A gente não vai passar a mão. Mantenha-se a direita. Se você fala uma besteira, a gente vai lá procurar um jeito de futucar você também. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mas rapaz, não quer saber do assunto não. Saia a voz. Vai lá e futuca lá na ferida lá. Tá doendo? Não tô sentindo. É isso, ó. Então não vem com ideia não. Não, eu não tô com ideia não. É, então pronto. Então não reclama. Se você não gosta que a pessoa... Primeiro. Primeiro de tudo. O carro, o carro. Primeiro de tudo. Se você joga no offline, eu não faço nem questão. Quase. O jogo é seu. Você faz o que você quiser. Se você quiser pegar o computador e tacar na parede, também você taca. Que maravilhada a esquerda. Entendeu? Então não critique onde a pessoa tá jogando. Quem tá criticando? Quem tá criticando? Não criticando não. Eu só falei que bebê tá no playground. Qual é a crítica disso aí? Certo que eu tô me referindo a você. Entendeu? Diferente? Chegou o seu distinto. Tô me referindo a você. Que o bebê tá no playground. Por quê? Porque quando a gente fala qualquer coisa aqui, a gente comenta qualquer coisa, você sempre tem um... Comentário pra fazer. Eu falei que tava aí no carrinho um ônibus, ele tá aí no carrinho um ônibus. É... Só fica de boa, né, velho? Não, mas aí ele futuca. A gente fala alguma coisa. A gente fala lauto, ele dá lata. Pois é. Aí tem que... Se você não gosta que ninguém mexa com você, então não mexa com as outras pessoas. Se você não pode com o pote, não pegue na runinha. Entendeu? É isso. Então não critica. Se você não gosta de crítica, não critica. E aí, rapaz, vê as pedinhas ali, Gabi? Eu vi. Eu fiquei comendo. E aí? Quer colisão? Fiquei comendo. Fiquei comendo. Rapaz, fiquei cabreiro ali. Se eu quisesse colisão ali, eu ia avisar. É. Ou não, né? Eu passei no meio das pedras. Gente! Rapaz! Que foi? Um negócio ali, eu acho que é um cajarela. Deixa eu ver. Eu passei que voou. Menino, eu passei pelo negócio aqui que levantou o voo. Que isso? Eu desviei. Rapaz! Não diz o que era, eu só passei pelo cango macho por causa do carrinho. E o pior nem nada. O pior que deu um dano federal. Ah, deixou o meu mecânico por aqui. Deixa eu fazer. Vou fazer a volta aqui, meia louca aqui. Rapaz, que doideira. Que doideira. Olha. O que é isso? 30% de dano aqui. Mas é, eu tive sorte. Eu não sabia o que era. Rapaz! Eu vi uma lombada ali no meio da rua ali, estirada ali. Eu parti nela ali que voei longe. É o quê? É onde tinha os papel aí no chão, né? É. Deixa eu ver aqui. Eu desviei. Eu não passei por ela, não. Rapaz, tá doido. Olha. Ah, velho. Não vou pegar esse negócio. Carrega o save aí que espera aqui. Carregar o save, velho. Que esse negócio aí tá certo. Entrar aqui no posto aqui. Tá maluco, doido? Eu vou carregar esse primeiro aqui. Depois, se não der certo, eu vou conseguir. Naquela hora que você bateu, eu já tinha passado pelo meio com o mato. Que louco, maluco. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Vambora. Vambora. Liga a joinha. Ah, já ficou aqui. Rapaz, tá doido. Tá esquisito, velho. E aí, Bin. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo jóia. Biscoitos estragados. O que foi isso aí que aconteceu? Não foi isso. Só no mapa Mario? É. É. Aí sim. Sem o Luigi. Só o Mario. Sem o Mario. Que isso. Hum. Não. 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 Agora eu tô de olho na pista ali. E aí, Roberto? Fala aí, Bin. Bom demais? Tá indo. Aí. Que coisa, tio. Deixa eu ver ali. Já tô chegando. Já tô chegando. Tô chegando nas pedras. Eu vou. Eu vou pelo lado. Lá das pedras ali. Legal ali. Passei pelas pedras tranquilo. Daqui a pouco chego no local. No. Na paradinha lá. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha de longe. Olha ali. A miséria ali, é. Ah. Negócio mesmo. É. É. Essa desgrama aí, rapaz. Olha. Até deu um chocalho ali. Bem interessante. Ah, macumbeiro. Dez e oito. Vou já ligar pro cara. Tá maluco, louco. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito se eu fizer a caquinha. Mas o terreno ferrar comigo, não. Você vai parar por aqui, Christian. Eu vou dar uma paradinha aí, rapidinho, que eu vou fazer uma ligação. Mas eu não vou atender, não. Vou fazer uma ligação. Esquenta, não. Eu sei que você tá ocupado dessa hora aí com o Paulão aí. Tá bem... Tá bem acolhado aí. Tá sentindo prazer. Eu não vou nem te perturbar. E aí, parceirinhos. Vou botar combustível. Vou tomar aquele cafezinho gotoso. Gostinho de chiclete. Opa. Já ficou aqui. Passou. Ai, ai. Vou ver se eu compro, Gabi, um problema é que tem que tirar a solda, eu não sei tirar a solda, tirar e colocar Comprar o que? Eu ia comprar um botão vermelho aqui pra botar no start do bichão aqui, no start aqui desse carinha Se você quiser botar, você não precisa usar só, você pode cascar o fio e rolar lá A pecinha já tem um buraquinho pra você... Mas eu acho que é bem estreitinho, Gabi, não é filho sobrando Vire à esquerda Mas também tem que ver o... Toma gordura, vai ficar chanatado aí, botando Na rotatória, pegue a primeira saída Saia à volta Continua à direita e depois vire à direita Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Continue à direita e depois vire à direita 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 Shin Siga em frente. Rodas de ovo. Interessante. Voltei. Vamos lá. Proveço a carga. Rodas de ovo. Graiva. Romênia. Proveço a carga. Proveço a carga. Proveço a carga. Não, não. No, não. Não sei qual é. Foi bom que tempo. 20 horas. É, tá pra fazer. Vamos pegar essa reta aí sim ou faça isso? 1, 2, 3 E aí? Tô tão me pedindo Pegue lá a reta, amigo Vim Oi? Oi? Assistiu lá o negócio? Ratiadores Ração Reboque Reboque Prancha A senhora disse que eu assisti o protetor Rochas Rodas De caminhão Rodas Esse daí é o 2 Um é o da mafia Ele pega o vídeo que eu vi Ele chega lá e entra lá E tá pedindo que ele solte Solte a menina Ele paga O cara disse Aí você pega esse dinheiro e vai curtir com a menina Tá bom Vai saindo Fica passando o zóio nos caras Tudinho Daqui a pouco ele fecha a porta lá e Olha pro relógio tanto segundo Vamos ver E aí o pau come Falei em pau come Roberto se arrepiou todo Oh beleza Amarelo Amarelo Não sei de nada Sei de nada É o nosso cabelo é de azul Roberto não tá indo Mapa Amarelo pra vocês não? Ele tá no Ele tá no bebê Ele tá no bebê É É É assim ó Você não tem filho que ainda é novo Mas assim No dia que você tiver seu filho ou sua filha Você dá uma bicicleta pra ela Você vai dar uma bicicleta com rodinha né? Com certeza Não quer que ela caia né então Na situação de servidor aí O servidor que não tem Não tem nada, não tá ali Não tem guerra, não pode parar um carro Passear, andar 3 mil quilômetros por hora Não dá nada Então o servidor bebê Servidor maré mansa Agora não tem nada O simulato 1 Ele é o servidor zoeira Não é o zoeira em si Mas assim Dependendo de onde você vá É o zoeira Todo mundo vai pra lá Antes era uma rodovia da morte Com a alagem de esgorgo né Sander Aí agora eles mudaram Viraram lá É Hamburgo, Hamburgo É Hamburgo É Hannover né Hannover É isso da Hannover É Hannover? Não é Hannover Não é Hannover Hannover não Lalae Serra de... Vamos nessa Ah tá Lalae em... Clagenfurt É A carguinha de pneu aqui é daora Pois é Oferecimento Carguinha de pneu é daora Mas cadê o oferecimento? Nada Poiola É 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 ÓPé ÓPé Querida Mas ele fica quequinho Será que o Paulão Foi ocupado de novo? Será que o Paulão foi entrar? Paulão chamou ele porque ele queria entrar Daqui a pouco o Paulão entra aí na live E fala, ô rapaz, tô comendo rapaz Tô ocupado O Roberto não está Ele tá nas bocajinhas, tá comendo rapaz Aí eu respondo pra ele, foi mal Liguei na hora errada A hora da infeição é a hora sagrada Isso aí Tá querendo apagar, é? Andando no meio da farge Dá susto no povo, é? É, qualquer coisa que viaja Eu fui com o carrinho também Mas não se incomodava não A árvore só faz só um arranhãozinho legal Topzera A pintura é nova, não arranha a pintura Ô rapaz Tá de boa É, qualquer jeito É, qualquer jeito É, qualquer que cabra nos minha cabine É, qualquer jeito É, qualquer jeito Rapaz, dá uma emoção Rapaz Quando a pessoa pede pra você fazer uma ligação Ou mandar uma mensagem E a pessoa não responde Não atende o telefone Você manda mensagem pelo zap E o cara não dá sinal de vida Dá uma emoção E o pior não é nada O pior é que o interessado é só eu Viu Roberto? É eu que sou interessado Então eu que tenho que correr atrás Só que assim, eu corri atrás Fiz o que ele me pediu, ligue pra mim E eu mando mensagem Fiz a ligação, chamou, chamou E nada dele responder Aí deixei mensagem lá no whatsapp dele E até agora eu tô com o whatsapp dele aqui aberto Pra ver se veio mensagem dele Nada Né, curicas de Pitibiriba Ó, chegamos, hein Macapá, iê Estamos no Amapá Até que a cidade tá comportada, hein, seu Luiz Seu Macapá tá comportada aqui Parece que o prefeito daqui é daquele topzera, hein Ih, já vamos pegar uma balsa Ah, chegou Só pra não passar o celular aí Por que? É, Gabi, dá uma olhada aí se dá pra fazer Ô, cara, é que machinão, hein Ó, cara, é que machinão, hein Ó, cara, é que machinão, hein O que é que machinão, hein É, Gabi, dá uma olhada aí E aí Ó, cara, é que machinão, hein E aí Ó, cara, é que machinão, hein Terceira, viu, Gabi? Beleza. Será que consertaram isso aqui? Não pode passar por aqui por dentro, ou isso? Não bate, não? Não, eu baquei o São Luís, tá de boa. Siga em frente, e depois vire a esquerda. Tem colisão, não. Eu me lembro quando faça por aqui, tá? Vire a esquerda. Ah, tem medo. Peguei a carga do Cristiano, e deu... Eu sou Luís, que eu lembro, uma subida dessa com o Gustavo lá, meia hora. Sim, sim, sim. Continue a esquerda, e depois vire a esquerda. Vire a esquerda. O que é? Tu não ouviu não o que eu tava falando com você? Hein, querida? Não! Ah, tem saída, tudo bem? Pegar café. Ah, então. Fazer uma proposta pra você top. Tudo bem? Na mudatória, pegue a primeira saída. Quer casar comigo? Não. Como é que tem que falar assim? Na cara dura, não. Saia agora. Não. Tá parecendo até Roberto Injustos? Na mudatória, pegue a segunda saída. Calma, dá uma desculpa. Não, eu não tô interessado, porque eu tenho paulão na minha vida. Eu gosto muito dele, ele tem uma coisa... Ele tem um negócio, um brinquedo muito surtido, lembrante. Saia agora. Aí tudo bem, mas logo não de uma vez? É, não. Porque a única pessoa que eu vou casar é a Simone. Não sei. Você tá falando isso que o paulão não tá aí, né? Escrever. Opa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Na mudatória, pegue a segunda saída. Como é que tu quer casar com Simone sem que você saiba com ele? É... Escreve o seu nome aí, parceira. Como eu tava conversando com a galera aqui, eu não ouvi seu nome. Escreve o seu nome, por gentileza, hein? Para me agradecer. Fala. Você peguei o casamento para ela com ele? Na mudatória, pegue a primeira saída. A gente tá namorando ano que vem. É... Ano que vem. Mentira da agosto, ano que vem. Saia agora. Fazer uma merco rápida, hein? Não, pô. É assim, eu vou explicar. Eu vou explicar. Calma aí. Ano que vem. Lá ano que vem que eu falo, é... Final do ano. Vai fazer um ano agora, em dezembro. Rapaz... Descunha, você já quer salvar. Pois é, ele não dá tempo não. É, né? Não, com ela eu tenho que casar, pô. Tu é um bichão mesmo, hein? O Alberto me deixou porque ele pediu em casamento e eu não quis. Agora eu tô pedindo, ele tá dando pra fazer um charminho. Aí lá vem o Cristiano Quirequeno casar. Não, a única pessoa que eu vou casar é com a Simone. É casar, a gente casa, Alberto. Entra não. Estamos aí com a Simone. A mãe do Gabriel já tá dando as broncas nele lá. Tá sentando a mão no pé do ouvido. Pra falar do brinco. Fala. Fiz uma coisa. Fala. Por que você não chama Dona Adete, minha sogra? Ui. Chama ela aí. Minha mãe tá aqui não. Lá tomar banho. Você quer que eu peça ela no casamento, eu peço. Vai fora. Pode falar com ela. Pode falar com ela. Não tenho vergonha não. Eita. Ufa. Eita cheirinha de peixe torrando gostoso. Chega de vontade de gritar. Isso aí. E aí, mais tarde aí. Quem é que vai olhar o mapa lá? Olha a minha tela aí. Olha o mapa. Como é que vai olhar o mapa? Você tem que aí. Tem que tá aí. Você quer fazer tudo. Não, eu vou tá aí. Eu vou fazer a live até um e pouca por aí. Eu vou tá no Discord aí discordando do povo. O que você tiver mostrando aí, a gente vai ver. Se quiser mostrar o ângulo. Tá aí fora. O ângulo bonito lá, pode mostrar aí. Eu vou tá aí discordando. O que é o Ales? Deixa eu ver aqui, Ales. Dá pra fazer mais um agora. O cara não respondeu aqui. Estou aqui esperando que ele responda. Vou fazer mais um. Opa, eu vou passar. Eu vou tá aí discordando do povo aí. Discordando do seu Luiz. Discordando do Gabriel. Discordando do seu Luiz. Discordando do seu Luiz. Discordando do povo, né? O nome é discórdia. É discórdia. É discórdia pra discordar do povo. É discórdia. Pra plantar discórdia no... No meio da conversa. É... A maneira porque o nome é discórdia, eu não sei. O nome é discórdia. É discórdia. É discórdia. Entendeu? Aí eu falei, eu não sei. Por que que o nome do aplicativo é discórdia. Entendeu? Acho que é pra discordar de cada um. Então um vai ter opinião. Aí, pô, eu não gosto da tua opinião. Vou discordar. Eu acho que é isso. Não sei. TS... Também... Eu não sei também o significado por que TS. Não, mas... Me diz uma coisa. Hum... Como assim discórdia? Aonde que você viu discórdia? É discórdia não. Não. E é o que? É discórdia. Então... Ó, ó. Tem gente. Tem gente que eu já vi gente falando. Não, não. Gente não. Não fala do gente. Calma, calma, calma. Não, não vem falar de gente não. Não, não vem falar de gente não. Espera aí, filho. Espera aí. Deixa eu terminar de falar pra você entender. Não, Roberto. Tem gente e não adianta. Você tem que falar com você. Você fala discórdia? Beleza. Tudo bem. Que a gente tá em português. Mas o nome da parada é discórdia. Então... Uma vez um colega meu... Aí perguntou assim, pô, tu joga online. Aí eu falei jogo. Isso também. Roberto, tô falando aqui. Eu botei mais um ponto aqui lá no... 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 Cargas Perigosas. Isso. Foi onde coloquei também. Entendeu? Vamos lá. Vamos procurar outra carga. Acabou? Fala, vamos. Então... Aí o... O colega meu perguntou assim, mas como é que vocês se... 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 É que... Que Qual aplicativo que vocês usam? Eu falei do Discórdia. Aí deu ruído, discôrdia. Discórdia. Ele falou assim. Então cada um fala a sua maneira. É claro né? É claro. Negoúm esse mercado... Se a pessoa diz discórdia, gostam dele, eu falando discórdia. Será que é por causa disso? Será que é Discord porque é em inglês? Pois é Será que é por causa disso? Tudo bem Pela lógica do Roberto Cada um fala do jeito que quiser Cada um é cada um, beleza Então um colega meu chegou assim Cadê seu amigo? Qual amigo ali? O Roberto é você não Um viadinho, sabe? Tudo bem pra você? E aí? Ah, se o povo acha que eu sou isso Eu nem aí, eu não sou Ah, bom, então beleza Então onde é que você concorda Então cada um é cada um Ah, que sério A cena aparece Mantenha-se à direita Eu posso usar a pintura NegroBite Será que tem pra essa aqui, seu Luiz? Ou Gabriel? Tem Tem pra esse caminhão aqui, a NegroBite Negro, negro Então obrigado Não tem não Não tem não Ah, não tem não pra esse caminhão não Ah, eu tenho que mudar a carroceria, né? Eu acho que é É o que? A pintura preta A pintura preta Nesse caminhão preta Esse caminhão preta Você tá aí não tem não? Tem não, né? Tem não Não dá não pra fazer com isso aí não Não dá não Então é o povo É... É novo Tá Eu acho que é uma orelha Beleza Que merda mano Que merda mano Tá Vamos Eu vou Eu vou Vou comprar aqui o O reboque Vocês dá pra comprar o reboque? Vocês? Eu dá Eu acho que dá Beleza Então qual o reboque que a gente compra A versão dele é refrigerada Cortina de lisante Tem que ser refrigerado É refrigerado Porque Pelo amor Refrigerado serve pra levar tudo Então tá Refrigerado É só refrigerado né seu Luiz Ele tá com cabelo É aí você que sabe Só ele por aqui é 133 mil Pois é ué Tá misé Tudo bem Eu vou pegar uma mão Ó aí pronto Refrigerado Beleza Ele tá lá só com um refrigerado Beleza Agora deixa eu só botar a pintura aqui Tem a pintura amarela Tem a pintura negra o pai E a pintura negra o pai A negra o pai vira um Vou botar a negra o pai Vou botar a negra o pai Vá Olha A pintura da cor Não é? A pintura da cor A pintura da cor Não é? A pintura da cor Eu vou pagar quanto? Quer pagar quant? Eu vou pagar 131 mil Comprado Eu tenho que levar lá pra minha sede né Caracho, cadê? E fazer Aqui Desejamento, sim Beleza, agora Usá-lo, né? Bom pra ir usar é burrice Não, usar não, deixa guardado Beleza Continue à direita Bom, baú, refrigerador E eu não tenho câmera zero, não E agora, como é que faz? Pegue a saída à direita É, F7 F7 Vire à direita F7, aperta Enter Bota, rebocar pra oficina Isso, oficina Pau Pau no Roberto com força Ok Ok Olha ele aí, olha ele aí Legal Pronto, vamos lá Agora nós vamos encontrar a carga Pra mercado De trabalho, né? Mercado de carga Mercado de carga De reboque próprio A gente tem Belém, hein, Salve? E, nós estamos Em Belém, Anandewa Não, Aranindewa Anandewa, né? Aranindewa Não tenho nem câmera zero Vou ter que pegar Vou ter que fazer viagem Aquela viagem Indo pra lá Anandewa Anandewa Quanto que você pagou no seu baú aí? Paguei R$32,00 Eu paguei mais ou menos R$20,00 Eu não mexi, só vou ter a pintura e o baú Só vou ter a pintura e o baú Só vou ter a pintura e o baú Olha o meu aí Não, você não fez mudança no baú, né? Você pegou o baú lá como coisa É, pintura e baú Só isso Vem mais nada Agora vamos lá procurar carga pra ele Gostei do caminhão, hein, seu Luiz? Quer vender o pneu? Aí é o Gabi É, eu só é Não lembro não Deixa eu ver aqui Carniça do Gabriel Não quero continuar, não quero continuar na beirando Aí pronto, eu encontrei uma aqui Estômago de ovelha Comida boa, hein? Essa aí que você vai comer Estômago de ovelha Oitocentos Você come, ele é de palhaçada Tá amarrado Tá amarrado Você come sim, Roberto Ele é de palhaçada Como não, sai fora Você come sim, deixa ele é de palhaçada E aí, seu Luiz? Ele chega, eu vou comer sem retar a moto Ele come sim E aí, seu Luiz? Como não? Tem aqui a... Ela vai pegar na Imperial Primeira aqui, vou lá pegar ela Deixa depois, Roberto Já tá amou Mentira É Roberto É porque Roberto gosta de mentir A busca de tiro, hein? Eu não Eu não Eu não Ah, daí, rapaz Tu é muito mentiroso Mentira É que fica falando que não come o negócio Não, o estômago de ovelha eu nunca comi não, tá doido? Não, eu não comi, Roberto Senão vai quebrar a tela Tanto que o nariz vai descer Não, eu não comi não Vocês estão viajando na maionese Esse Roberto é muito mentiroso, velho Ele, ele... Ele mente porque gosta Você não é tão assim mentindo, tudo É? Não, eu tô falando que eu nunca comi Porque eu nunca comi Eu não como isso, tá doido? Não gosto disso, as comidas exóticas Comidas exóticas Você é exótico Isso é uma comida exótica Estômago de ovelha Você é exóginos Você é tudo A gente entregou lá na Imperial É comida exótica Você não come feijoada, Roberto? Sim Você não come feijoada? Sim Então, e feijoada tem o que dentro? Linguiça Quem? Agora a gente pode falar, hein? Estourei bonito aí Tem outras carnes Mas não tem isso aí, não Estourei agora bonito Entendeu? Essa carne não tem não Tem linguiça Tem, mané Tem sim Brincadeira, estômago Aqui não tem Tem não Tem não Qual é o louco que bota o estômago de ovelha Na feijoada? Feijoada Para a gente ir Vamos discutir Pesquisa no Grude Pai dos burros O que vai na feijoada? Já estou falando com os burros aqui Estou falando com os burros É você Estou Burro Botう passar Bom Estou falando com os burros Estou falando com os burros Para a gente ir Vamos que vamos! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Gostei, Gabi! O velhinho é top do Gabi! Vai lá, Gabi! Cuidado, Gabi! Tive que ter saído do lado contrário! Não diga! E pelo jeito que eu vou deixar sem passar a gama, hein? Eu vou meter o carro aqui! Com você! Aí! Não vai! É pra segurar ele, né? Pois é! E lá o Cristiano falar que hoje fez frio! De onde para hoje! Ele sempre fala! Mas aqui tá! O tempo tá frio! Não tá chovendo agora! Voltei pra nubladão! Aqui tá chovendo! E tá frio! Tá! Aqui choveu hoje o dia inteiro! Hoje tá no sol brilho! Que top, hein? Tô falando aqui toda hoje! Então hoje agora tá... Tá usando! Família! Família! Família aonde? Aonde que essa empresa é família? E nem o próprio dono comparece! Eu... Eu tô aqui! Gabriel tá aqui! Daniel Luiz tá aqui! Rubi também! Não conta! Não conta! Não conta! Você é o sub-dono! Você não é o dono majoritário! Quando o dono não sai... Quem fica não é o gerente? A pessoa que toma conta? É o carniça do gerente! Ele é o dono! Não! O carniça do gerente é você! O gerente é um! E o carniça é você! Aí você... Cadê o viado do Roberto? Você é! Ele não tá aqui ainda não! Neste momento eu não posso dizer isso! Porque você está aqui! O carniça do gerente! Entendeu? Bichota! Fazer que nem o... Rapaz, deu uma ameaça na chuva e parou! Ó! Fazer que nem no filme Velozes e Furiosos lá... Fala! Nove! É... É... Velozes e Furiosos, o nove! Qual deles? O nove! O que que tem? Que... Que o cara chega pro Vendizio lá... É! O... Owen Shaw! É! Acho que é isso o nome do cara! Paulinho Shaw, rapaz! O que é que ele fala com o Vendizio lá... O que ele fala com o Vendizio lá? É... O... 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 Engraçado. Engraçado, pô. Duas aterrissadas. Uma hora tu pega em vez de vir. Entendi atrasado. Isso foi uma piada, pô. Tem para não deixar de triste. Eu tive que rir. Você tem que rir. Paiasso. É engraçado. Ainda sobrou 22 mil pra mim, senhor Luiz. Que beleza. Quanto você fez esse trabalho aqui? 35 pila. Olha aí. Que beleza. Pra mim, sobrou aqui 70 mil. Olha, mas você só comprou ele, né? É, só comprou. Só comprou qualquer coisa. Não deu muita coisa no reboto, não. 49 mil. Talvez só fez só comprar e pintar, né? Pois é. Eu comprei, pintei e coloquei um negócio lá atrás. Troquei as caixas. Troquei as caixas por outras coisas. Aaaaaaah. Segura, Gabi. Aaaaaaah. Até gasgando, né? Olha, JKB. Então... Não, JK, né? Não, JK, são 10h47 da manhã. Vou fazer a live até 1h40, mais ou menos, por aí. Dependendo de quantos dias que eu quiser. Estou na segunda. Estou na segunda viagem. Aí... Se a gambasada estiver por aí, pra gente ver o pobreminha lá. De TikToks. Eu vou estar... Eu sei que eu vou estar no Discord. Vai discordar de vocês. Discordar e sentar o pau em vocês. Vai sentar, né? Gostei. Vou ter que fechar o meu capequinho. Eu sou loucoso. Iiiiiiii. Iiiiiiii. Bugou, foi? Desbrugue, desbrugue. Continue a direita. Rapaz. Depois. Pegue a saída. Eu tava pensando outro dia aqui. Pegue a saída. E você pensa, né? É... Eu tava... Eu tava pensando... Eu tava fazendo uma suposição aqui. Como é que você consegue, meu velho? Bora a celular, bora a celular, bora a celular, bora a celular. Pensava? Pensando. E tal. Aí o JK me chamou pra morar lá com ele. E aí? E aí? Aí eu parei pra pensar. Falei... Uma suposição. Se fosse pra morar com essa carniça... Essa carniça não toma café. E aí? Como é que ia ser? Pode fazer café pra você. Não tem problema nenhum. Mantenha-se à esquerda. Entendeu? Aí não é certo não. Aí fora. Ele mora em Aracaju, mano. É muito ruim. O fim do mundo. Ele mora no fim do mundo. Mas o que é que tem de ruim em morar em Aracaju? Fala aí. O que tem morar em Aracaju? Sim. Que é o fim do mundo. Sim, mas... Por quê? Tudo longe. Longe de quê? Longe de quê? Longe de quê? Tem nada de longe. É tudo perdinho. É tudo longe, cara. É tudo longe. Diferente de você. Diferente da sua cidade. Nossa Senhora do Socorro. Mantenha-se à esquerda. Aracaju. Shopping. Tem até shopping lá. A 100 metros da casa dele. Pois é. Mas não tem as coisas que tem aqui. Tudo. Tudo está aqui, Roberto. E aí no morro? O que que tem? Mantenha-se à esquerda. Aqui no morro não. Eu não moro no morro. Escada é só uma gota para subir. Oh, lasqueiro. Eu moro na avenida. Eu mostrei o lugar que eu moro para você. Escada é só uma miséria para subir. O que tem, senhor? Tá interessado? Escada, quer? Lá, velho. Vem dizer que é tudo longe. Não pode. Setsip Jogo da Velha 002 conectou. Setsip Jogo da Velha 002 foi para o canal. Se você morar comigo... Arcade 001. Café não tem problema. Vim não ir para cá, meu irmão. Não é problema. Você não quer café. Você não quer café? Não tem problema, amor. Entendeu, leite? Delícia. Entendi não, carnícia. Então, meu amor. É isso. Se você quer café, eu te dou. Se você quiser. Se você gosta de café puro, eu posso te dar café puro. Se você quer café com leite, eu te dou café com leite. Não tem problema. Entendeu, querida? Não é problema. Se eu quero vir voltar. Vai economizar quanto? 650, né? Pois é. E as caras de boa, né? Não, estou fora. Muito longe. Eu ia de câmera zero. Essa merda não está funcionando. Se eu fosse para mim morar, eu ia para a Bahia. Não posso ir para a Bahia com você? Não. Eu ia para a Bahia. Aí eu levava a Simone comigo. O que você está falando de ir para a Bahia? Você acha que tem alguma coisa perto na Bahia? Tem. Tudo lá é perto. Tem. Perto na casa onde meu avô mora, tem uma padaria. Perto onde meu pai mora. Tem um mercado. Tem. É tudo perto. E você acha que lá onde meu avô mora não tem nada disso? Hã? Que pertinho meu avô. Roberto, olha que você tem ideia. Aqui onde eu moro. Se eu quiser, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Se eu quiser pegar quatro-feira que tem. Quatro-feira dentro de uma semana. Hoje está pegando aí. Vai pegar o quê? Vai pegar com a mão, é? As feiras? E vai juntar uma na outra? Está vendo aí que eu disse como é grande? Olha a inteligência da criança. Está vendo? Não, você falou que ia pegar quatro-feira. Você falou. Meu Deus do céu. Qualquer pessoa que tem um cérebro que pensa, vai entender. Não, não. Você podia ter falado assim. Aqui. É um imbecil. Ele nasceu um imbecil. É um imbecil. É... Mas, poxa, não. Calma aí, calma aí. Pra você entender. Você podia ter falado assim. Aqui, no meu bairro. Na cidade que eu moro no bairro. No meu bairro aqui. Tem quatro-feira. O seu... Não. Calma aí. Deixa eu falar. Se eu faltar um dia. Eu esquecer de ir na feira. Eu posso... É... No dia seguinte. Ter outra feira. Em outro bairro. Um pouquinho mais longe. Né? Tem certeza não, seu Luiz. Mas, deixa eu tirar uma dúvida. Olha, Roberto. Eu começo a coisa aqui. Se eu não me engano. Cada bairro, se tiver. É uma única feira. Não é isso? Uma semana sim. Pois é. Como é que o Roberto quer que tenha outra feira? No mesmo bairro? É... Sabe o que que é? É... É a inteligência dele pensando. Você vê? Ele não falou que outro dia ele tava pensando. Eu não sei. Ele deve ter destruído já o cérebro dele pensando. É como é? Aqui, ó. Aqui. Aqui onde eu moro. Aqui. Aqui onde eu moro. Aqui. Na... Na avenida aqui. Aqui onde eu moro na avenida. Aqui onde eu moro na avenida. Aqui onde eu moro na avenida. Pelo amor de Deus. Aqui onde eu moro na avenida. Não faz isso não, Roberto. Fica quieto. Não pensa não que fede, Roberto. Naquela rua lá onde você andou com um carrinho do Google Mapa. Mapa. Agora eu morro. Do Google Mapa. Oi, Gabi. É... Eu não... Eu não te mostrei aqui do lado tem uma quadra? Pera aí, Roberto. Pera aí, Roberto. Fala o que aí, Gabi? Tu me interromper pro Gabriel falar que não era nada não. É brincadeira. É brincadeira. Roberto. Ele tava, pra mim, ele tava falando sobre o jogo. Tava falando nada não. Pronto, viado. Continua, vai. Então, quando você andou com o carrinho do Google Mapa. Né? Do Google Mapa. Fala, viado. Ali eu te mostrei que tem uma quadra, não foi? Fala. O que tá tanto fala, hein? Ih... Não saiu de nada não. É... O cérebro ferreu. Ficou podre. Tava cheirando queimado. Tava cheirando queimado. Tava cheirando queimado. Tava cheirando queimado. Rapaz, uma onda. Aqui... Não é bairro. Aqui é conjunto residencial. Então aqui tem... Tem uns... Deixa eu ver aqui. Vou contar. Marcos Freire. John Alves. Dois. Tais Soca. É... Três... Três Marcos Freire. Então vamos contar com um só. Ó, o Cristiano vai dar no Soca. É... Piabetta. E Fernando Collum. Vamos dizer que tem seis conjuntos. Um perto e um do outro. Colado. Entendeu? Então. Cada conjunto desse tem uma feira. Entendeu? O negócio é um colado no outro. Então. O que acontece? Se eu quiser, como eu falei, você pegar cada feira, eu posso pegar. Mas eu não preciso. Eu só vou na minha que é mais próximo da minha casa. As outras... É distante. Mas é como se tivesse você... De pé você chega lá rapidinho. Entendeu? Então. Nessa rua aqui na avenida que eu moro. São dias alternados. Fala. Nessa avenida aqui que eu moro. Do outro lado. Você não mora na avenida. Fala. Aí... Aí que acontece. A primeira rua ali. A gente chega aqui na minha casa. De novo? Continue aqui. Ali tem uma feira todo dia. Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira tem feira. Peraí. 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 É isso. E dá pra entender um... Não. Não é toda terça-feira não. É todo dia terça-feira. Todo dia terça-feira. É esquisito né velho. É isso. Toda terça-feira tem feira. Toda terça-feira tem feira. Ai meu Deus do céu. Rapaz. Hoje tem feira no outro bairro. O cérebro tá fedendo seu Luiz. Para de complicar aí seu Luiz. Complicar porque vocês que é ruim pra entender rapaz. Pelo amor de Deus. Vocês são pai. O que que eu posso fazer? Todo dia terça-feira tem feira. Todo dia terça-feira tem feira. Essa foi triste. Já baixa que o Roberto fala que eu moro na sua casa. É. É. Você já foi arrancar o brinco dessa orelha? É. E que tem uma coisa a ver com a outra. Você tá querendo colocar um pince no bico? Ele quer passar um pince lá na parte traseira. Ah. Pra ficar bonitinho aqui no bico. Lá no ânus perfeito. Lá no ânus perfeito. Ai ai. Eita Gilberto viu velho. Arrancar esse brinco do Gabriel com um tapa no pé do ouvido. Eu vou dar-lhe só um assim. Pá. Pá. Deixa ele pra vez a delícia. Relaxe. Senta no pepino vai. É. Bater pra ele cair. Calma amor. Deixa o povo viver. Eu não reclamo que você tem um pince no mamilo. Tu tem ou? Tu tem um no mamilo é? Eu não reclamo que você tem um pince no mamilo. Tu tem um no mamilo é? Oh gota. Eu não tenho. Eu não tenho nem tatuagem. Imagina pince. Oh. É fácil fazer tatuagem. É só pegar a faca lá e sair riscando. Hahahaha. Fazer? Então os caras que os tatuadores não ganham dinheiro não. Você faz fazer? Hahahaha. 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 Tô saindo bobagem. Ih. Que coisa. Tô falando. Tá cheirando queimado aqui. É. Tu tá com uma companheira no fogo. Não. É o seu cérebro queimando. Parece alguma fiação sua que deve tá pegando fogo aí. É. Tão bravo seu Luiz. Que a gente tá tendo o mau cheiro do cérebro queimando via internet. Pois é. É. O Cristiano tá cagado. O Cristiano tá cagado. O Discord agora tem a opção de. De. Cheiro. O Roberto tá com uma banca que tá fedendo. Hahahaha. 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 Você quando abriu o Discord hoje ele apareceu a opção lá de você conectar o Xbox? E aí? Apareceu. É. É uma nova opção. É uma nova opção. Conectar o queim? Xbox. Que desgrama isso? O Nakamura você viu quando ele apareceu aqui? Mas você não sabe que é Xbox não? Você não viu o Nakamura quando ele apareceu aqui essa semana? Tô conversando comigo. Não. Seu. Ah tá vi vi. Mas. Mas. Ele tava pelo Xbox ali. Um. Ele ia liberar o Discord da. Queim. Da Groot. Não sei se você sabe. Ele liberou. Oxe. Ele tava mudando tudo que é por aí. Porque ele tá com isso. Ah tá certo. Ele não vai lá pra dentro. Ele tem que entrar aqui na internet. Então. Aí. Eles fizeram. Uma comunicação lá. E consegue agora usar o. O Discord aí junto com o Xbox. O console. O Xbox. É. Mas só que a pessoa lá eu. Muntei ela. Tá. Tudo bem. É. Mas você viu. Não. Se eu ouvi. Só foi pela live. Não. Mas você não ouviu. Eu falando. Não. Ouvi você. Eu ouvi. É. 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 Porque na real. Foi até bom ter multado. Porque. Pra evitar de problema. Mas quem falava era você dele. Ele não falava de você. Não. Independente. Porque. Uma pessoa que. Independente de que Roberto. Presta atenção aí. Qual é independente? A independente de todo. A pessoa é mentiroso. Mentiroso. Roberto. Para de falar a besteira dos outros. É. Mentiroso. Você que fala. Roberto. Para de ser criança. Você que falava mal dele. Ele não dizia nada com você. Ele aparecia na live. Escrevia qualquer mensagem. Bom dia. Que chama. E aí. Ele dizia. Aí. Aí lá. Vê o mentiroso. Puxa saco. Não sei o que lá. O cara não tá falando nada. Poxa. Mas se é. Se é. E aí. Você é viado. Então. Aí que que eu fiz. Eu mutei a pessoa. Pra mim. Que aí. Pra mim. Tá de confusão. Mas a confusão era só. Você que procurava a confusão. Não. Eu não tava falando de você. Você que falava dele. Entendeu? Você tão mania feia. Ele tá falando mal das pessoas. Por seu motivo. Você não pode fazer isso não moça. Você tem que ficar de boa. Se a pessoa falar com você. Aí você retribui falando mal dele. Mas se ele não falar. Você não pode falar da pessoa não. Tem que ficar tranquilo. Não. Tô indo. Viu? Não vem carro não. Aí ele acabou. Olha o buraco do Roberto. Não. Isso é. É o buraco do seu Luiz. Que deixou de boca pra cima. Você mutar ele. Não. Não mudar. Não muda nada. Porque simplesmente. Ele não fala de você. Você que fala dele. Eita buraqueira. Tá miséria. O seu Luiz. Pô. Que fez esses buracos tudo aí. Passando todo mundo aqui. Uma de carrinho. Olha. Olha. Um P ali. Dois do casinho ali. Ah. Aquele é um P. Passou por ele. Não. Não. Eles tão pra trás de nós. É que você tava longe. Eu tô indo devagar. Pra esperar. Agora que eu aumentei aqui. É um veículo com capota retrátil. Retrátil. E dois lugares. Né? Isso. Isso é um veículo. Pois é sempre. É, Roberto. Você ouviu falando isso? Perguntando ontem pro seu Luiz? Você ouviu na live que você tá achando meu vídeo. Você tava vendo? Que vídeo? Roberto. O de ontem. Você não disse que tava ouvindo a gente falar ontem. Viado. Ah, tá. Sim, eu vi. Então. Quando eu não sei, eu pergunto. Isso eu não sei. Eu não fico se metendo que eu não sei. É? Tu nunca sabe de nada? Esse cara não sabe o que que é. Porque uma hora diz que eu sei de tudo. Uma hora diz que eu não sei de nada. Poxa. Ai, ai. Olha. Por isso que a palavra chama discórdia. É pra mim discordar de você. Você discordar do povo. O povo discordar de você. E acabou. Olha as pedras na rua. Caramba. O que que os caras fizeram lá só? Deixaram essas pedras aí? Isso não é pedra não, senhor Luiz. Isso aí é recapiamento mal feito. Não. É recapiamento do seu nariz. Não, não. Tem que puxar. Juxto. Juxto. Gente. Por isso. Quando é uma pedra, você não passa por cima da pedra. O você, o caminhão tapa ali... Como diz o Cristiano, né. Aão aérea não sai por dez que vem. O caminhão topa, topa ali, topa e aí não passa. Dá dano no caminhão. Uhuuu. É, dá pra passar de boa. É, dá pra passar assim. Que boa. contando mil duzentos setenta KM lembrando que, como é que é essa? ó, são onze e quatro, daqui a pouco o Xeno vai falar tô cheio de fome, tô cheio de fome é o horário que eu como, pelo que eu como de manhã cedo tem que estar com fome também, tá com a lombriga na barriga? quem foi, quem foi que disse que eu como toda hora e deixando que você pegou um café? não, café, é só café gente, tá vendo você pegando seu café? a gente precisa ver você compra um saco de biscoito pra passar uma semana nem um saco, nem um pacote é um saco de biscoito, é uma caixa e você acha que é um cafezinho? você acha que alguém acredita nesse papo de cafezinho? hein? foi igual que eu falei mais cedo, ó você é obrigado a fazer alguma coisa? ninguém acredita seu papo não que vai pegar a cabeça hein, 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 você é obrigado a fazer alguma coisa? se você falar assim, se você falar assim, vou chamar o Cristiano, vamos ali aí você fala, não, não quero eu tô esperando o cara de se ir, eu vou tô esperando o cara pra ir com o cara ali entendeu? sim, eu vou se ele quiser agora eu vou aí, vamos ali aí você fala, não, não quero ir tô afim de ir ah, se eu não quiser ir é ah, tá certo e aí, o que que tem? a mesma coisa é você que você tá falando você, você tá falando com o pro saco, beleza sim acredita se você quiser na minha palavra eu não, você não é obrigado a quem tá no que eu falo certo? é um dos corrigidos que não sabe é uma caixa não, eu tô falando o que você falou você acredita em mim se você quiser eu não tô lhe obrigando botando arma na sua cabeça uma faca no seu pescoço falando você falou com a própria boca você mesmo falou ele tá dizendo que não é um saco ele tá dizendo que não é um saco não é um saco, é uma caixa é uma caixa você mesmo falou não, eu compro a caixa não, não tô mentindo então aí, ele acabou de falar ele mesmo falou a caixa é uma caixa cheia de saquinho lá dentro ele mesmo falou agora com a própria boca dele o que que tá reclamando? é pacote mas pacote e saco não é a mesma coisa não, é? não, não saco é uma coisa pacote é outra tá bom saco é o que você bota na boca quando tá bem solgado meu pô, aí ó e pacote é outra coisa pacote é outra coisa eu mandei a foto pra esse viado aí eu vi a foto lá tá aí no Discord aí pra qualquer um ver lá com a xícara no meio da bacia e o outro não, aqui dali foi montagem é o cafezinho é o cafezinho dele aquilo ali aquilo ali é montagem, rapaz fizeram montagem aí vem com ideia aí então eu vou pegar um cafezinho claro, você fala de mim como toda hora eu não tô aqui, ó não me nada quando eu me levanto que eu vou no banheiro eu vou no banheiro porque não tem jeito porque eu tomo remédio mas Roberto é ruim vou pegar um cafezinho, tá? pode ser nada quando ele fica calado ali com certeza não é que não quer responder que tá calado não, é mastigando aí não tem câmera pra poder pegar não tem câmera não paga ele tá com o chital aí não sai o som dele só sai quando ele quer falar aí pronto aí é só só mastigando depois vem falar dos outros tem que rir, viu? que é uma boa piada boa piada, boa piada nós passamos nós passamos pelo nós passamos pelo pelo sul todinho e agora estamos no norte nós estamos no norte no norte ainda, né? e não encontramos muito barro nem nada não, é porque aqui nessa parte aqui não tem barro só aquele trecho lá que nós passamos não tem terra nem quer dizer ou ou a gente tem que falar com o pessoal lá do pra ele ser prefeito do 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 norte do Brasil pra ele melhorar porque de norte aqui tá esquisito não, é porque é aqui esse trecho aqui não tem vamos fazer a bolinha sobre isso tá fazendo bolinha aqui bolinha meu deus um bolão aqui só pra ficar um bolão gigante isso é rotatória de responsa essa é de responsa é que é agora eu vou usar pra cara é que eu lixo foi ali foi ah eu vou de novo Daqui a pouco o povo vai pensar que a gente tá pegando Daqui a pouco vai chegar o guardar e vai falar que a gente tá pegando A gente tá reclamando e eles vindo da multa Eu vou te rir, eu vou te rir, eu vou te rir Eu tô passando aí Chegando vamos pra Itália Olha acabou de passar um play por mim Acabou de passar um aqui, você tá doido Eu sei que era todo azul, eu acho que era o Tom E aí Robert, pergunta o cara esse Lander dele também Ixi, o cara já foi embora O cara já sumiu do TAP Ah, o cara tá na velocidade super saianista Carniça É Na velocidade carniça, conhece? Na velocidade que o Alberto não consegue atingir porque senão perde a carga Perder a carga quer dizer o que? Se bater 181, você não vai contar pro... Peraí, se bater 101 aqui já não conta Conta, conta pro modo corrida Conta pro modo corrida Pois é Não conta assim em geral Os modos que a gente tá correndo Que a gente tá andando Que é o modo real e o modo corrida Olha, você roda Você roda, olha Você roda no servidor, olha Roberto, você roda no servidor BP Você roda na... no servidor BP Você roda... meu nome Na... na... na contagem de... 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 de KM Ninguém me mexe Tô livre o nome dessa contagem aí, é Tô livre Sim E faz o que quer Inveja 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 Tá, bora... bora ver se você é bom Vamos Você tem contato com o dono do... 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 do truque book? Eu tenho contato? Pra que eu teria contato com ele? Não, tu tem contato ou não tem? Por que eu teria contato com ele? Não, tem ou não tem? Responde a pergunta Eu não tenho Peraí, ó, diferente de você Roberto Não tenho E você não tem Fala aí, por que? Então, pergunte... uma hora pergunte pro... pro Claudinho Se ele tem algum contato com o dono do... do truque book Mas por que? Não, escute... escute, termine, deixa eu terminar Pergunte... pergunte por que? Fala, biado Pergunte pra ele Por que que tem o modo corrida e o modo real? E por que que fulanos, que nem você, fulanos Fala que o modo corrida é pra... dando a sua desculpa aí que você dá de sempre Bebê, é... É, entendeu? Dá essa tua desculpa aí Então, é só o modo corrida Eles botaram O modo corrida Já que... vocês querem correr Então, vamos botar esse modo aí Pelo menos uma desculpa Ele tá contando a... 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 Então, então Você tá dando a desculpa Presta atenção aí Presta atenção aí, idiota Presta atenção, ó Esse modo corrida É um jeito de ele arranjar cliente pra ele ganhar dinheiro Não, nada a ver Presta atenção, idiota Ó Quando você tá rodando no... no... no programa dele No tropebook Tá contando o caga lá na internet O que acontece? Ele tem uma conta... ele tem um site Ele recebe dinheiro por visita no site dele, idiota Entendeu agora? Então ele... de todo jeito Ele tá ganhando... ele não repassa nada pra gente Nada Nada O que você acha que ganha aí tua empresa ganha é só um... Nada mais Agora, ele ganha com visita que a gente faz O que a gente tá fazendo aqui de graça Ele ganha lá Entendeu agora? Você entendeu? É a mesma coisa no YouTube Entendeu? No YouTube... aí pronto Eu faço... eu faço live aí que eu tô fazendo live no YouTube Se eu não tiver a quantidade de views, quem ganha é o YouTube Se eu não tiver a quantidade de views lá Aí eu também vou ganhar junto Mas o YouTube também continua ganhando Entendeu agora, idiota? Por isso que ele colocou Ele quer Não importa se você perdeu ou ganhou Se você perdeu ou você... Se você perdeu ou você fica achando que você perdeu a carga Se você ganhou, você fica feliz que ganhou a carga Mas de todo jeito tu não ganhou nada Ele ganha, ele ganha perdendo você, perdendo carga ou ganhando a carga Ele ganha do mesmo jeito Entendeu agora? Tá? Mané Tá? Só pra você sentir o poder aí do... Da sua palhaçada? Ele ganha... Ele ganha de todo jeito Ele ganha de todo jeito Que você perca ou ganha em carga, ele ganha E a gente... A gente ganha carga ou perca E nós não conseguimos ganhando nada É... Eu quero saber o que que você ganha na realidade O que que tu ganha? Ele ganha no meio das pernas lá Na parte traseira Ele ganha... Paulão... Paulão... Firme e forte Não ganha nada Você perdendo carga ou ganhando carga, continua sem ganhar nada Ele perde... Você perdendo ou ganhando carga, ele ganha Porque é o acesso Perdendo carga pra vocês seria o que de novo? Porque vocês dois são dois palhaços Não... Presta atenção, idiota Eu não gosto que você pense muito não Porque fica fedendo seu cérebro Ó... A gente fica se puniciando O que é se puniciando? A gente fica tentando andar na regra aqui Pra poder ficar o normal que seria Tá? A gente não anda na velocidade do km lá de 180 Porque não é necessário Entendeu? Não é necessário Então a gente anda aqui na velocidade de menos de 100 Que é o km real Que nem todo mundo quer fazer Porque o pessoal quer andar chutado Ele não quer... Ele não quer seguir a regra Ele quer... Pronto... Ele já anda no servidor Que não tem punição Já anda sem pagar multa Ele já anda no local Que você pode andar na contramão Ou onde você quiser E não tem problema A gente não A gente não A gente é que anda no... O servidor que está andando aí Exatamente Por isso que eu falei Vamos lá pro servidor Vamos lá andar 110 Porque lá não anda... Não anda livre lá Lá não anda livre Você não pode andar mais do que 110 Vamos lá E você não vai perder carga E você não vai perder carga lá É... E você também não vai perder carga Porque não passa de 110 Vamos lá Vamos lá Rodar lá no E2 Você não é o pãozão Vai Você não disse que o MP aí É... É o servidor Vamos lá rodar lá Quando o senhor falar isso me dá ter sono Tá sono? Porque é verdade A verdade tá sono É... O senhor me dá sono com esses palavreados Você é igual político Só promessa É... Falavreados Dá sono Falou que é palavreados Falou que é palavreados Não... 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 Dá sono O senhor me dá sono com esses palavreados É o bomzão E quando eu falo as coisas aqui Que... Que ele percebe que ele Não tem resposta a tudo o que eu tô falando Ele se cala Porque ele não tem isso Não tem como rebater Não... Eu tenho como rebater Eu tenho como rebater Sabe o que é que eu não rebato? Ah... Porque toda vez que eu me rebato nas palavras com você, toda vez que eu rebato as suas críticas, né, eu fico com dor de cabeça e eu tenho que tomar remédio. Eu já comprei aqui uma caixa de remédio e suco de maracujá, que contigo eu tenho que tomar suco de maracujá pra andar calmo. E com o Paulão, é como? Você tem que usar com o que? É que tu é um cara que, não sei, de outro mundo. Mora numa cidade onde é o Cafundó do Judas. Meu Deus do céu. Olha a crítica dele e para comigo. Ah, meu Deus do céu. É que eu moro numa cidade que é o Cafundó do Brasil. O que tem a ver com isso? Como se ele morasse com a capital, né? Pois é. Eu moro no litoral. Agora eu não vou, tô litoral. Ô, Roberto, me diz uma coisa, o que é que tem? Alberto, me explica aí, o que é que tem de quantidade onde você mora? Bastante coisa. Sabe o que tem de quantidade? Muita coisa, eu não sei. Muita coisa. O que é que tem muita coisa aí? O que é que tem de quantidade aí? Fala aí. O que é que tu quer saber? Ué, tu tá dizendo que lá não tem nada? Tem, tem mercado perto, tem, tem... Escada, tem muita aí, escada? Ah, deve ter. Escada tem, mas eu não moro no morro. Ué, perto de humor, o que é que tem uma escada, né? Não, eu moro na avenida. Não, filho, ninguém mora na avenida, não. Pronto, pronto, eu moro numa casa que é na avenida. Não, você não mora na avenida, nem vem. Você não mora na avenida, não, deixa, não sei como é. Não aprende nunca, não. De jeito, né? Você se esconde, você não mora na avenida. Quem mora na avenida, a casa fica na frente da avenida. Você mora numa casa que na frente da casa é um fenômeno. É uma funilaria, né, um negócio de chaparia lá. Chaparia não, funilaria, que arruma carro. Pinta, reforma. Arruma carro é uma coisa. Você vai fazer chaparia lá, beleza. Aí o que acontece? Aí tem um beco que entra lá... Aí tem um beco que entra lá pra frente, lá. Aí tem as casas lá dentro. Aí ele mora... Pra ele sair da casa dele, ele tem que descer dois degraus, ou tem que descer dois ondes de degraus. O que que tem mais na casa dele? É só isso, é só degraus. É morro. Que morro? É morro. É o morro na sua cara. Quando ele vai sair da... De lá, ele pede... Ele pede licença ou tudo da boca. E aí, parceiro? Se sair, tem que ir lá numa loja ali. Posso sair, o cara... Tudo bem, você tem duas horas pra voltar. Você tem duas horas pra voltar. Roberto, deve estar certo. Estarei aqui. Quase atropelei o sujeito aí, atravessando a rua. Atropele, atropela. Aproveita e passa por cima. Para que eu peguei a larga desse... Mentira, mentira. Já falei pra você arrancar esse brinco aí da orelha. Que você... Oh, meu Deus. Quer ser viadinho? Viadinho já só abaixa você, né, Roberto? Rapaz... Ele fica revoltado. Porque quando tem outro viado, ele diz... Ah, dá certo. Não, não é isso não. Dá certo. Só tem que ser... Essa chuvinha aí, esse friozinho. Olha, Roberto, como é que é que é? Tá dando vontade de ir pra cama. Ir pra onde? Ir pra cama, ficar deitado. O Paulão tá te chamando, é? Vai tomar banho. É? Vai tomar banho, rapaz. Para de ficar brigando com esses caras aí, que eles estão sempre certos. Vem pra cá, vem. Aqui, ó. Tá mostrando pra ele, vem, Roberto. Olha, olha o brinquedo. Que hora era, seu Luiz? Tá fazendo frio aí, ô Gilberto? Tá. Tá chovendo? Tá também. Por que tu não vai pra cama? O Paulão não tá chamando. Vai tomar banho. Não, mas vai tomar banho que esse frio não dá certo, não. Tá doido? Vai não. A não ser que tiver a parte traseira que é suja. Aí, você tem que ir pra banho. Vai. Opa suja dá pra estragar. Tá errado. Isso aí. Isso aí. Deixa um pouquinho pra mim aí. Deixa um pouquinho pra mim aí. E aí, rapaz. Acho que tem colisão aí, Gabi. Quem não, quem? Quem não, quem? Quem? Olha aí, deixa eu ver. Ué, quer cair. Vai ficar assim. Quem? Quem? Eu disse. Eu não vi o carrinho aí na tua frente. Olha lá, tô vendo seu Luiz ali. Esse povo vai pro ZKG, porque aqui não é lugar de caminhão. É, sim. É? É. 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 É porque tô vendo que o ZKG, eu pensei que era rodoviária. É porque tá roberto. É, é uma rodoviária, mas tem uns lugares aí pro caminhão parar. Aqui eu tô com a janela fechada, a porta fechada. TR Cascão. Dork bisa conectou. Dono. TR Cascão. Dork bisa foi para o canal. Arcadio. Dono. Dono. TR Cascão. É, o eixo do meu aqui, ele gira essa rodoviária. Conectou. Dono. É, ele vira. TR Cascão. Fala lá, lá. E cabelo. Foi para o canal. Fala lá. Arcadio 001. Roberto, eu vou sair. Abra aí, quer entrar. Ei, cura, velho, tá doido. Quase que estraga a festa. Tô em pé. Tá vendo, segura. Pegou embalo, tudo junto. Tô estourando, hein, Roberto. Diga aí, se não for aí. Estrela Transportes. Fala, Cascão. Escreveu. Like maroto. Valeu, patrão. Ah, brigou ali, mano. Comer a bolachinha dele. Comer bolacha de novo, mano. Aí, desse jeito. Fala. Como é que fala? Se a gente chama você e você não responde, não vem reclamando não, brigando não. Eu tô ouvindo, filho. Aí, aí tem melancia? Tem. Tem melancia? Aqui em casa? Sim. Não, eu não comprei. Ah. Eu não pensei que tinha melancia. Como é que disse que tem? Você não sabia. Na rotatória, segue a primeira saída. Não, eu pensei que você falou que tinha... Eu perguntei se aí tem melancia. Não, eu... Melancia vende em todo lugar, Brasil inteiro tem lugar, até fora do Brasil tem melancia. Eu pensei que tinha melancia aí. Não, vender tem qualquer lugar que tem pra vender. Ô, viado, o que é que é? Tem maracujá aí? Aqui em casa tem. Tem? Melancia tem? Não, eu não comprei. E por que não comprou? Porque eu não gosto de melancia. Não gosto de chupar melancia, né? Ela chupar, outra coisa. Eu só comprei maracujá, só. Eu ia comprar goiaba, só que goiaba tava cara. Tá, agora. Agora eu não lembro. Como é que tava cara e não lembra? É mole. Como é que pode rodar isso? Pronto, ó. Eu vou pra feira pra comprar a fruta e carro. Então, eu vou comprar a fruta. A fruta que tá cara hoje aqui, é... É, o nome dela, aquela vermelhinha, acerola. Tá cara só a miséria. Aí, aí, tá pouco aqui, porque tá chovendo, tá fazendo sol. Então, ela tá bem pouco. Aí, tá cara pra caramba. E aí, você me pergunta, quanto cara? Rapaz, antigamente aqui, antigamente não. Quando tava normal aqui, o potinho era dois potes daquele de manteiga de 500ml. De 500ml, os cinco reais, dois potes daquele. Hoje, um pote menor de 10 conto, seu amigo. Um pote menor do que aquele, 10 reais, velho. Vai tomar no potinho do Roberto, velho. Mas, rapaz, não. Não, não quero não. Vai dar um suco, né? Pois é, então, tá cara e eu sei o preço. A goiaba aqui, que você falou que tá cara, que você não sabe quanto é. Aqui, goiaba tá top. Eu comprei dois potes de goiaba lá, cada um tem quatro goiaba dentro. Cada potinho daquele tem quatro goiaba. Comprei dois potes por cinco reais. Liga em frente. Então, eu ia comprar goiaba pra fazer o suco. Mas você não vai comprar goiaba nunca, você não sabe o preço? Ah, eu esqueci agora. Esqueceu lá. Não, você disse que tava caro. Tava caro. E acabou, e acabou, e acabou. E aí o que acontece? Você ia fazer o suco e... Vai na feira, é mamãe. O suco de maracujá com goiaba. Ah, seu Luiz, é isso. Ele vai no atacado, seu Luiz. Ele não vai. É o feirão atacado é o nome do supermercado. Por isso que tá caro lá pra ele. Ele não vai na feira. A feira não é barata. Ele não vai na feira, é isso. Tá vendo aí? Aqui tem feira aqui. Tem que entender os segredos do Roberto. Porque Roberto, ele fala as coisas que cai em contradição o tempo todo, mas é porque... Que cai em contradição, você que é louco da cabeça, tu me bosta. Você fala as coisas, ele não entende. Ah, você que não entende também, na sua cabeça tem um cérebro. É uma ameba? É um caroço de... É um nó, é uma castanha de... É um noz. É uma noz. Não sabe nem comparar o que, aí fica se batendo pra falar o que. O que que é noz? É uma castanha. Pensei que era uma noz moscada. É, noz, noz... Ai, ai, a noz moscada. Ele riu, porque achou interessante. Ele riu, porque ele achou engraçado, mas não sabe nem o que é. Na rodatória, pegue a segunda saída. Saia agora. É assim mesmo, é fazer, né? Prepare-se para virar à direita. Estamos chegando. Estamos chegando. Vire à direita. Estou baixo. Estamos chegando. Enquanto a gente vai almoçar, Solito, ele vai lá e vai mandar ver lá no Paulão, lá no Mano Leite. Falta quantos km, Carniça? Aqui, 80. Aqui dentro. 522. Aqui também tem um Caxias, é? 3 Caxias no Brasil. É, Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Pois é. Tem um, tem um, tem um, tem um local de Duque de Caxias, que era um Marechal, que você dá conta lá. Duque de Caxias, Marechal, Duque de Caxias, é no Rio de Janeiro. Mantenha-se à esquerda. Caxias aí, que eu não me deixei você. Não me deixei. E era um cara bem importante. Da lei, velho. Então, Marechal, Duque de Caxias. Por que tão? Hein, Roberto? Por que tão? Por que tão? Mas o nome é esse, Marechal, Duque de Caxias. Mas por que tão? Tão? Então, 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 então quer dizer que é a palavra, né? Passou na minha frente, eu passei na minha frente de novo, Camilo. Ah, eu vou deixar o que eu digo assim. Ah, eu vou deixar o que eu digo assim. E aí, Luiz, vai ficar por aí ou vai encher a pança? Porque se anda com fome, também, que nem com o Chiano. Eu não, não anda com fome, não. Por que que a pergunta, velho? Que vai rodar pra ele lá, é? O MP? Não, é nada. Não, é pra resolver o problema do Mário lá. Vai dar pra resolver o problema, eu não sou solução, não, pô. Por que resolver o Mário lá, mas você não vai rodar. É, por que, por que, por que, por que. Vai dar pra resolver ou não? Não sei, eu não sei qual é o problema. Então, eu ia terminar essa viagem aqui pra mostrar, né? Se tivesse alguém aí pra ver. Então, você pode terminar aí sua viagem, fique aí. Então, eu vou estar aqui, pô. Quando eu terminar o meu rango, aí eu vou... Eu vou entrar de novo aí pra ver você com força. Se eu gosto muito com força, se eu gosto muito devagar. Eu estarei aí, marcando presença. Aonde? Tudo bem? Aí. Não, você vai fazer sua presença aqui no Discord. Ah, ah, tá. O que que eu ia falar? Era um negócio que eu ia mostrar aquele dia que você tava lá jogando o Dead Biju. O Dead Biju. Eu ia mostrar o negócio lá do cartão do Nubank lá. De novo? É, chegou tua mensagem. Você não sabe ler não, é? Não, eu sei. Só que eu não tava conseguindo ativar o negócio lá que a gente tinha que tirar foto. Não sabe. Aquela porcaria lá, aquela porcaria aí pra tirar foto lá. Por que não tirou? Eu tentei tirar, só que não, falou que não tava em, é, bagulho lá. O problema daquele negócio lá é porque, é, é, ele tem uma coisa, uma parada lá de idiota. Aquele imbecil, sabe? Fazer as coisas, ele, ele, ele é a prova de idiota. O que tem, ó. Eu vou cobrar, é que criei aí, mas eu tô com a mesa aqui na panquinha. Acorde aí, ele tá lá, né? Oh, mentira. Oh, mentira. Oh, caiu essa aqui, é? eu te amo demais amarrado semáforo semáforo o semáforo é a irmã da semáfora falou errado não, o senhor disse que falou errado também o senhor disse que ia ser mafiando ai pra todo mundo dois carros passou e fechou um palhaçada o chum vai pegar o roberto e estourar o otim dele olha o trem, olha o trem vai passar por cima de você o trem tem uma mistura dessa ai, bem grande faz divisa com barrados coqueiros o pessoal chamava de atalai anon chamava o nome da praia aqui de atalai anon ele tinha atalai anon era velha e agora tem uma praia que era do outro lado do mar chama é uma ilha mas chamava atalai anon velha a praia anon na minha na minha cidade mantenha-se a direita a esquerda 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 não passa pensa ai não passa eu pensei que estava aberto deu uma bala ah não esta fechado pode vir de re aqui para o meio da rua vem de re vem de re vem de re agora vai Eu preciso falar, velho cabelo, eu estou trabalhando e não quero ir lá pra casa. Rapaz, que ponte doideira é aquela ali? Gostei. Olha aqui. Olha essa pasta aí, essa raste aí. É uma ponte, né? Olha lá, muito louco. Gostei. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vire a direita e depois continue em frente. Vire a esquerda. Tinha queixada na rodoviária, hein? Vire a esquerda. 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 Vamos pegar passageiros. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Cada lugar aqui é um lugar para pegar passageiros, diferente um do outro. Vamos pegar passageiros aqui. Vai pegar mais uma viagem? Não. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Fala terror terrorista. Quando é que vai ser a guerra terrorista? Tá. Parece para cá, Gabi. Siga em frente. Merda. Continue à direita. Está tudo cagado, né? E depois vire à direita. Vire à direita. Não posso fazer câmera zero? Vou encerrar com a câmera zero. Porque a câmera não está funcionando. Tem que ativar lá no comando. Não fiz isso não. É, tem que ativar no consolo. Ele não pegou no consolo, não ativou. Bom, o Gabriel colocou. Não é, Gabi? O da Lauro tá com esse negócio aí. Tá com os packs aí. Tá doideiro aí. Tá vendo? Ó, olha isso aí. Esse molho é aqui lá da Oitinha, eu peguei por pelo, né? É, tá vindo na onda. Tira não. Tira não, tira não. Tira a onda animal que não tem prancha. Tá vendo? A bichinha. Deventa, cara, na moral, mas gosta. É só eu falar a coisa e já não começa. Não, você falou que você tira a onda. Tira a onda como? Você nem surfa. Tá vendo? A bicha. Deixa um pouco pra ter aí, Gabi. Mais, mais, mais. Mais, mais. Mais, mais. Aí. Não é necessário de isso. Bom, galerinha. Chegamos no final de mais uma live. Vamos primeiro agradecer. Você pode me agradecer, Gabriel? Baixão, é o Carlos. Primeiramente, vamos lá, ao Carlos, a tentativa do Carlos, que nos deu pra ficar até o final. Ao Gabriel, o senhor Luiz, a você da live aí sempre no canal. O meu amor que tá lá no seminor bebê. Fiquem todos com Deus. Não é seminor bebê não, rapaz. É arcade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu, foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, meu Deus. Ele tá parecendo uma pessoa que chega na live. Teve uma pessoa que perguntou pra mim. Aquela pessoa que vai no canal do Cristiano e bota lá, boa noite, sendo que tá de dia. Aquela pessoa deve ter problema. Eu falei, rapaz, se tem problema, eu não sei. Ele sempre escreve isso. É. Bota boa noite. Ele deve ter algum problema de cabeça. Fazer o quê, né? O Cristiano defende ele. Então, não vamos debater. Deixa ele botar o que ele quer colocar e acabou. O que é isso? Ficaram quietos, foi. O que que houve? Ficaram quietos, as moças. 3 horas do Carlinhos. Foi a 3 horas. Hein, Carniça. Quem foi? Fala. Calma aí. Amanhece aí, Robert. Que ponto R. Que ponto R a terrorista. Escreveu. Salve doido. Fala, terror. E aí? Desse jeito de dar pra ir lá pro servidor 1. Fala. Se você estivesse no... Jogando no... Teclado. E aí, Alan. Opa. Fala, terrorista. E aí, Robert. Mods da Altaxpress. Não dá nem pra usar porque não tem um mapa. Não tem um mapa pra você. O mapa... O mapa Mario. Ó, o teu. Apareceu aqui pra mim que terror abriu o jogo aí, o GTA. Continue à direita. E depois... Tá jogando no GTA, hein? Quem? Tu? Não. Por que que apareceu ali abrindo o GTA? Pra beber o nome na peça. Esse é o que ele vai abrir o jogo aí. Não tem que abrir o jogo aí. Eu tô no euro, pô. É, mas... É... Se o computador é meio... Bugado. É, meio bugado. É, meio bugado. Fazer o quê? É, né? Fazer o quê? É, pode pagar. É, coisa... É, coisa louca aqui, ó. Ah... Ah... Ah, de uma... Ah, de uma... Ah, de uma... Ah, de uma coisa que eu bati aqui. Tendo meio que estou usando aqui. Ah... Ah... Ainda logo aqui atrás. Espera essa carga aqui pra... Esperar as crianças aí voltar depois do almoço. Porque as crianças não almoçam, cabelo cai, unha cai, dente cai, dentadura, nariz, olho... Cai tudo. Você vai parar aí pra gente ver alguma coisa, Roberto? Não tem como o senhor ver porque eu tô no MP, então... Mas então, cara, então para de falar merda, você fica falando bosta... Você fica falando bosta que tá rodando... Ué... Adriano Fernandes. Fala aí, Adriano. Escreveu. Oi. Oi, Adriano. Bom dia, parceiro. Seja bem-vindo no canal. Ah, é? Bom dia, bom dia, Adriano. Não, a criança... Como é que você tá, parceiro? Tudo bem? Sendo que tá com problema no jogo dele. Mas ele tá terminando. É no mapa Mario. Eu vou terminar essa viagem. Você está no MP, então para de falar, pobre. Então, eu vou terminar essa viagem. E vou... Aí você tem o direito de falar alguma coisa, mas você não terminou. Beleza, 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 beleza. Eu vou terminar aqui e daqui a pouco eu tô abrindo. Então, não fala besteira, ué. Eu falei que vocês já comem, porque você não consegue ficar sem comer, vocês aí? As crianças... Não fala besteira, porque você já comeu uma bacia de biscoito aí agora mesmo. Isso aí é a intriga da oposição, rapaz. Não, não é intriga, não. É o que a gente sabe de você. Rapaz, você conhece um fisiculturista chamado... O Ferro? Hã? O Ferro? Não. Fábio Gigi... É Giba? Giga, né? É, sei. Eu já vi o tanto... Ele come um monte de ovo e você só come dois. Não, que monte de ovo. Que monte de ovo. Que monte de ovo. O cara tá comendo... O senhor já viu a bacia que ele tava comendo sucrilhos? Ué, ele come sucrilhos, você come ovo. É conversa. Você já viu o tanto que o cara come... Sabe quanto que o cara... Ó, ó. Sucrilhos você come de bolacha. Tu sabe quanto que o cara gasta... Um mês. Ele pode, você não pode. Na semana, no mercado. O senhor sabe quanto que ele gasta? Eu não quero nem saber. O cara gasta R$4.000 só de compra. O cara gasta R$4.000. Rapaz, R$4.000 só de comida. O cara pega as caixas de sucrilhos. Não é duas, não. O cara pega uma caixa de sucrilhos. É chata. Olha aí, cuidado com o guarde-reio aí, ó. Eu tô vendo. Não, não tá não. Tá batendo, tá raspando no guarde-reio. Tá bem, bacão. Sozinho, né? Sozinho, hein? Fica andando pra lá e pra cá. Lá, bateu. Tá errado. Não é por aí, não, pô. Eu não bati não, meu filho. Eu errei o caminho por causa do senhor. Quase que bacão é, né? Não bateu não. Não, não, bateu não, velho. Não bateu não. Olha lá. Não vai ter ele lá pra ver se ele não bateu? Já, já eu vou fazer a minha live aqui também. Aí, agora... Bateu, mas eu não sei. Vai lá, ele vai existir, ele vai ir reto. Quer ver? Ah, então. Ele já bateu, meu filho. Não bateu, velho. Bateu de novo. Ah, mas tem... Porque ele disse que não bateu, né? É. Não, eu tava conversando com o senhor e segurando com o Chital, que aqui com o dedo, eu errei o caminho. Agora, agora o culpado sou eu. É. É, o culpado é o senhor. Agora o culpado sou eu. Abre Maria do Roberto. Esse reque, velho, vai chegar todas as águas, rápido. Aprende fazer manobra, Roberto. Vai lá. Ah, tá bom. Ela é errada. É, pois é, ela é bem errada agora. Agora, vou com o cangado lá, ir lá e voltar. Aí, bateu de novo. Bateu de novo. Bateu de novo. Bateu de novo. Me deixaram nervoso. É por isso que o cara sai do banco e é bandido. Meu Deus do céu, viu? É, eu queria... Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Oi? Ele reclama aqui que a gente não roda com ele no MP, né? Aham. Aí eu chamei ele pra ir rodar lá no MP e não foi não. Aí, faz a volta aí, aí, aí eu vou roubar. Roberto, faz a... Passou reto. Não, meu filho. Aqui já, 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 traçou a linha já. Traçou a linha, o quê, rapaz? Faz a volta ali. Você vai dar uma volta de cinco horas pra entregar, sendo que você podia ali fazer a volta. Vai pegar a tua assade, hein? Agora, 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 agora bugou. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré. Olha lá. Olha a volta que você vai dar aí, você tá vendo? Isso. Você vai dar essa volta todinha, de novo. Dá ré aí. Dá ré, Roberto. Sai que é ré. Ele não sabe o que é ré, não. Deixa eu dar ré, não. Eu vou ficar preguiando agora. Ele não sabe o que é ré. Olha lá, Roberto. Olha, entra ali à direita aí, ó. Tem uma abertura ali, ó. Tá vendo aí a abertura aí? Enxergou aí. Aí, entra aí. Entra aí. Eita, Roberto. Já entrei, rapaz. Você sabe que tem delay na live. Ele esprezou, ele não entrou, não. Ele pulou, tá? Agora, agora, tá vendo aí, ó. Olha lá, ó. Olha o tempo que você vai demorar lá. Você ia demorar cinco horas pra dar a volta. E agora você vai levar cinquenta e cinco minutos pra entregar. Cinco horas, ô tá porra. Não vai entrar aí não, senão você vai dar a volta de novo. Ele ia entrar aí, ele ia entrar. Ele ia entrar mesmo. Tudo palhaço. Olha lá, vai bater no guardi-reito, todo mundo. Minha nossa senhora, tá dando lança de bómito aqui. Isso é coisa estragada que o senhor comeu, viu? Coisa estragada que o senhor comeu que tá dando ânsia de vômito. É você fazendo zigue-zague. Olha, cara, você tá vendo a live dele, diabo? Tô, tô. Você tá vendo? Tô. Não te dá ânsia de vômito, não. Porque pra mim dá, rapaz. Ele fica fazendo zigue-zague assim, ó. Não dá não, pô. É só com o senhor Luiz, pô. É mais fácil se o senhor Luiz ia já comigo de busão, filho. Ele vai chegar mais rápido, quase morrendo, mas vai chegar, ué. Pegue a saída à direita. Mas se ele não der ânsia de vômito no meio do caminho, né? Porque ultimamente o senhor Luiz só anda com ânsia de vômito. Ele diz que ele anda de modo corrida. A quarenta por hora, vai mesmo, vai lá. Ô, Alan, agora falando sério. Tem algum contato com o cara do Truque Book? O dono do Truque Book? Eu não, mano. Então. Diz o senhor Luiz e Cristiano. Dizem. Eles dois. Que o modo corrida foi criado pra quem não quer jogar no modo real. Né? Corridão? É. É isso mesmo. O quê? Saia agora. E agora, Roberto? E agora? E agora, Roberto? Eu mesmo. Oi. Fala. Você se preocupa com a sua carga? Eu não. O modo corrida? Fica em frente. Eu não. Mas com o KM mesmo já era. Pois é, Roberto. Escutou agora aí, Roberto? Mas eu me preocupo com a minha. Você nos preocupa. Você não tem preocupação nenhuma. Primeiro. Com a minha eu tenho. Não. Você não tem preocupação porque você não anda no modo corrida. É. Lembra o comboio do busão lá, ou seu Luiz? Geraldo devagarzinho e eu passei de todo mundo ali. Não. 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 Você roda Alan, veloz e furioso. É o modo corrida. É o modo corrida. O modo corrida é modo corrida. Você não anda no modo corrida. Porque você não chega, não atinge 110 nunca. Olha lá. Ele bateu 110. Ele reduziu. Não. Reduzi para virar ali. Aqui eu bati o que? Vocês estão doidas. Não. Você bateu 100. Você tem que comprar a vida pelas ruas. Você vai frear. Olha lá. Ele está 70. Pois é. Vire a esquerda. Ele está buscando uma corrida. Vai frear de novo. Fica vendo. Olha lá. Falei. Eu parei para vir aqui, moço. Ele parou para não bater. Ele parou. Olha que legal. Ele parou para não bater. Mano, você está de caeta. Você não está com ele bem não, mano. Muito bom. O melhor motorista do Saia agora. Não faz dele não. Tudo bem quando ele mora. Ele é ele. Ele é para ele. Ele para a garota agora. Vire a direita. Maravilha. Ele está mais perdido que ele. Ele vai subir o meu fio ainda. Subiu a calçada. Aqui estamos. São e salvos. Eu paro, né? Rapaz, bota a fé que ele vai bater no canteiro. Não vai conseguir fazer a curva. Ele vai bater no canteiro e quando chegar a curva não. Oh, que milagre. Agora ele vai bater no banco com a parada ali. Fica vendo. É tão ruim que tá vendo. Parou de novo. Parou de novo. Olha lá, bateu. Vai bater na lixeira. Vai bater no lixeira. Vai bater no lixeira. Que coisa. Meu Deus. O melhor motorista do B quando ele mora. E ele está de volante. Acho que hoje o Teclado é o melhor. O cara, um cego que deve tocando um acordeão ali no bairro ali é melhor do que ele. Rapaz, essa carretinha dele está retinha. Tá retinha, hein, carretinha. Não, Roberto. Você já entregou, não já? Agora tu fecha aí e mostra a tela pra gente ver aí seu antes. Tá, eu vou fechar a live aqui. Vai. Vai, vai. Acabou até vendo lá. Ganho. Então, galera. Felicito a todos que teve aí na live. Obrigadão. E deveria ter tirado essa foto aí, mano. O quê? É o quê? A foto que você tirou ali que está, tipo, em cima de uma ponte no congelado, sei lá. Não, aquilo ali não é uma foto não, pô. Aquilo ali é um fundo de tela. Eu ganhei no evento que eu fiz do Trucks MP. Do Trucks MP não. Do Rode of Trucks. Do Hanover? Acho que foi. Não lembro qual que foi. Eu só sei que eu ganhei isso aí. Então, galera. De agradecer a todos. Obrigadão, pessoal, que se inscreveu. Olha a notificação chata. Obrigadão, pessoal, que teve na live. Valeu a todos.